Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Você tá bem? Eu tô incrivelmente bem, mais uma vez. Eu também tô bem. Tô de volta, né, galera? Inclusive com saudade de você, cara. O que aconteceu? Ah, coisas da vida, né, gente? Tem coisa que acontece que a gente não consegue controlar. Eu não pude estar aqui nos dois últimos, mas o Ítalo fez aí um belo trabalho, vamos dizer assim. Muito obrigado. Agora sim, foi o ok. Mas estamos aqui mais uma vez e mais um episódio do CápsulaCast pra você acompanhar e entender um pouco mais sobre marketing, empreendedorismo, administração, enfim. Com histórias incríveis de todos que já passaram por aqui e hoje com mais uma história incrível de uma marca que vocês já devem ter visto aí na Thumb, né? Muitos de vocês já devem até conhecê-lo, mas de um profissional, de um empreendedor, de um empresário que construiu uma marca incrível que eu imagino que você já deve até ter consumido o produto dele. Com certeza já consumiu o produto dele. E agora ele tem expandido pra muitos outros lugares a marca, né, o seu negócio. A gente tem visto isso. E hoje nós estamos com quem? Com ele, Adriano. Adriano. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai que tá ouvindo de horário diferente, com certeza, né? Com certeza. A gente não consegue, né? Valeu, brigadão aí, Guilherme, pelo convite. Obrigado, Ito. Espero, através da minha história, compartilhar com vocês e ajudar, né? Com certeza, algum empreendedor que tá começando aí. Legal. Vai ser incrível, com certeza. Legal, legal, legal. O Adriano, como eu disse, que algum de vocês já devem ter consumido, o Adriano ele é proprietário da marca Dog King, né, Adriano? Sim, sim, sim. Ele quem idealizou a marca ali e hoje a marca, eu não sei vocês, mas nós já temos visto ela em vários locais, assim, que a gente acaba indo e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso, sobre a trajetória do Adriano, enfim, né? Mas vamos deixar o Adriano falar, né? É, eu acho que a gente pode, é. Fala pra nós, Adriano, conta pra gente, cara, de onde você vem, de onde você veio, como você começou. Eu nasci em Biporã, do lado aqui de Londrina, cidade vizinha, né, cara? E aí, aos sete anos, eu vim pra Londrina. Desde pequeno, eu já comecei ali a trabalhar, né? Precisava ajudar minha mãe, que minha mãe era mãe solteira e tal. Aí, desde novinho, eu já comecei a ajudar ela lá já lá atrás, vendia coxinha, vendia salgado, vendia até leite já na hora. Como a gente fala, não corre, né? Não corre, não corre, com certeza. Desde pequeno ali já, minha mãe trabalhava num sítio, cara, e o pessoal vendia leite. E eu, desde pequeno, já colocava naqueles carrinhos de feira, né? Colocava 12 PET, 2 litros e saia entregando esses leites. Caraca. Aí, depois, vim pra Londrina, trabalhei um tempo numa oficina mecânica. Aí, depois, trabalhei na Liga dos Engraxate, que é em Londrina ali também. Liga dos Vagalume, que cuidava de moto. Gostava de uma liga, hein? Aí, hoje ele falou, hoje eu tô na Liga da Justiça. Liga do Hot Dog. Liga do Hot Dog. Boa, boa. Liga do Hot Dog, né, cara? E aí, sempre gostei de trabalhar no comércio, né? E aos 11 anos, meu tio tinha uma mercearia, né? Que era ali na Vila Recreio, em Londrina. E aí, eu precisava trabalhar pra ajudar a minha mãe. E a mãe falou, vai lá ajudar o tio. Meu tio é japonês, pensa num cara casca grossa, velho. Só aquele jeito. Aquele modo errou é cascudo. Aprendi no pior modo que existe, né, velho? E aí, fui trabalhar com ele ali no comércio. Eu aprendi a vender, aprendi a comprar, aprendi a atender, né, cara? Sempre naquele meio, né? Quando eu fiz ali 18 anos, tinha um supervisor de venda, que na época era da Conte. Ele falou, Adriano, poxa, estamos precisando de um vendedor, cara, de cerveja. Ser um cara bem comunicativo. Falar bem pra caramba, gambela bem, cara. Sim. E ele me convidou, cara, pra trabalhar como vendedor de cerveja, na época, na Conte. E aí, entrei na Conte ali, peguei ali a pior rota, né, cara? Atendi os piores lugares. O caminhão só entrava escoltado. Um perigo danado. Não, não, peguei o pior lugar, né, velho? Então, e aí comecei a trabalhar ali, cara. Comecei a entrar em uma rota bem ruim, vendia muito pouco, né, cara? Comecei a entender um pouquinho a necessidade realmente ali de cada cliente, né, cara? Sim. Geralmente o pessoal passava a vender uma cerveja lá, o pessoal, ó, os vai querer o quê? Quer uma caixa de cerveja? Quer uma caixa de pinga, né? Sim. Eu comecei a entender um pouquinho diferente. Comecei a fazer ali, né, uma amizade. Primeiro um network com o cliente. Entendi a necessidade dele ali. Então, veio de chegar nele e perguntar o que ele queria, né, cara? Ele ia lá no estoque, arrumava o estoque dele. Legal, cara. Via o que realmente ele estava precisando, entendeu? Sim. Não é empurrar o produto nele, mas entender a necessidade do cliente. Você começou a agregar quase que um serviço, vamos dizer assim, né? Com certeza. Junto ao que ele estava precisando ali, né? Com certeza, com certeza. Então é muito mais fácil, né, cara? Geralmente, o que acontece muito, a maioria do pessoal do comércio, o cara fica perdendo tempo arrumando estoque, né? O cara nem sabe o que tem. Sim. A partir do momento que você vai lá, dá uma ajeitada para ele, ó, arruma lá. Tem tantas caixas de cerveja, tem tantas caixas de vinho, tantas de pinga. O que você traz para o cara, está o pedido pronto. Sim. Entendeu? Então, começou a agregar valor. Comecei a fazer uma amizade ali com todos os clientes. E uma rota que eu comecei vendendo 20, chegou a vender 100 mil, entendeu? Cara, a gente costuma falar aqui com o cliente e tudo mais, que é bastante... Relacionamento faz muita diferença, né? Com certeza. Se o relacionamento não funciona, cara, é complexo esse negócio de prestar serviço. Com certeza. Precisa ter um bom relacionamento entre as partes ali, né? Com certeza. E outra coisa, o ob-delivery, né, cara? Na verdade, você chegava para o cara, o cara está nem esperando aqui dali, cara. Sim. Você acha que o cara vai entrar lá no estoque dele, arrumar estoque, ficar vendo o que tem, o que não tem, entendeu? A partir do momento, o cara fala, poxa, não, preciso comprar desse cara, o cara sabe tudo, sabe até o meu estoque já lá, tal, e pedir a licença para entrar, tal. Então, entendi a necessidade dele. Fiquei uns dois anos, mais ou menos, ali na Conte. Foi na época que essa mesma mercearia que eu trabalhei sete anos com o meu tio, na esquina tinha um bar, daí meu tio vendeu essa mercearia, né? E aí tinha um bar lá, que era o bar do Neguinho. O Neguinho falou, poxa, quero vender esse bar. E aí o pessoal, Adriano, compra lá, cara. Você já sabia tudo, conhece todos os clientes, tal. Já mexe no estoque. Já mexe tudo, sabe comprar, sabe vender, né, cara? É mais dono que o dono. Mais dono que o dono, né, cara? Aí eu fui lá e falei, Neguinho, você quer vender o bar? Ele falou, quero vender, né? Estou meio cansado, tal. O Donaldete quer vender, tal. Daí eu falei, na época tinha um Santana, dois mil, né, cara? Eu falei, cara, não tem grana não, tem esse Santana aí, se você quiser. Ele estava pedindo oito mil reais. Se você quiser aí, tem um Santana e mais mil reais aí, para matar, fechar a conta, né? Sete e meio. Ele falou, não, vou conversar com a Donaldete, que era esposa dele e tal. Aí ele foi lá, conversou com ela e o outro dia ele me ligou. Não, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Isso que ano, Adriano? Rapaz, isso aí foi em 2003, mais ou menos ali. 2003, 2004, essa época. E aí logo nessa época, cara, o que eu entendi ali, né, cara? Tipo, eu comprei o bar, só que eu continuei trabalhando, né? Trabalhando de vendedor. Até porque, eu falei, poxa, não faz sentido eu abandonar tudo agora. O que eu vou fazer? Eu trago o meu irmão, né? Meu irmão, na época, tinha uns 14, 15 anos. Falei, vou trazer o magrelo, né, cara? Para tomar conta para mim aí de dia e à noite eu fico na lanchonete, né, cara? Sim. E aí coloquei o magrelo lá para rodar e tal. Fiquei quase um ano com essa lanchonete. Só que infelizmente ela não performava, não dava lucro e tal, né, cara? E aí um belo dia eu estou lá, chegou um cara e falou para mim assim, Adriano, três cervejas, veio também um litro de vinho e tal, marca aí para mim. Eu falei, opa, calma aí, velho. Como assim? Como aí, cara? Marca na onde? Você nem quanta você tem. Marca? Não, não. Nem caderno eu tinha lá, né, para anotar. Não, não, marca aí, cara. Marca aí. Eu falei, rapaz, não, esse cara está doido, irmão. Não, não é assim, não. Aí eu falei, mas quem que marca para você, não? O magrelo marca, cara. Pronto, ferrou. Aí você foi ver o caderno. Aí depois, né, cara, aí nesse dia o magrelo estava lá no domingo, aí chegou outro, mesma coisa, marca aí para mim, outro, marca aí para mim. Eu falei, pô, velho. Aí chegou na segunda-feira, eu falei, o magrelo, o que é isso aí, cara? Tem um monte de cara aí que chegando, pedindo e marca aí. Não, você está marcando isso aí, cara. Quem que mandou ser beneficiado? Não, estou marcando na cabeça. Nossa! Saiu pior erro mesmo. Aí já estava ruim. Aí eu falei, puta que parada. E agora? O que era ruim pode piorar. E piorou, e piorou. Na verdade, eu falei, caramba, velho. Tudo errado. Não, ô memória boa, hein? Não, com certeza, velho, com certeza. E ali eu falei, não, vou vender esse negócio, não estou conseguindo conciliar as duas coisas, né, cara? Sim. E na época eu falei, ah, abandonar o serviço também não dá, né, cara? Eu vendi aqui dali, né, cara? Eu falei, poxa, velho. Bem naquela época não existia nem distribuidor ainda. Na época eu paguei oito e vendi por seis lá mesmo, lá. E falei, não, vou pegar essa grana. E aí lá perto de casa, cara, tinha um pessoal na época, no bairro que eu morava ali perto de Magala. Tinha uns pontos bem baratos de locação. Falei, cara, vou tentar de novo. Só que dessa vez eu vou tentar um formato diferente. Igual hoje o pessoal monta bastante aquela distribuidorinha de bebidas, sabe? Conveniência. Conveniência, isso, tal. Naquela época nem falava, acho que distribuidor. E aí eu peguei e falei assim, vou vender só para viagem. Vou vender só para viagem, tal, tal, tal. Aí fui lá, montei de novo isso aí. Fiz um negocinho bem bacana, bem bonito. Pô, chamei o Magrelo para trabalhar. Nossa! Magrelo aí de novo. E continuei trabalhando, né, cara? E continuei trabalhando à noite, né, cara? Porque assim, na verdade, essa época eu já era casado, já tinha filho, então já tinha um compromisso, né, cara? Falei, não vou jogar tudo para cima para empreender, assim. Eu acho que todo mundo que for começar a empreender, não joga tudo para cima, velho. Começa, faz o negócio andar, porque todo negócio tem um tempo de maturação. Sim. Diferente do conhecimento, né, cara? Pode demorar para o negócio acontecer, né, cara? Sim. E ainda bem que eu não saía do meu serviço, né? Então fui, tal, tal, tal. Tem alguns que metem o louco, vamos dizer assim, né? É, não. Mas eu acho que mete o louco sem ter tanto compromisso. Por exemplo, ali já era casado. É, não, já tinha o compromisso, já tinha aluguel, já tinha água, luz, já tinha... Pessoal fala assim, ó, vou... Nossa, engarga de pouco. Quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com o que eu faço hoje, ou o que nós fazemos hoje, eu era gerente de loja também. Eu era gerente de loja e trabalhava de noite e fim de semana com o que nós fazemos hoje. Quando eu decidi transicionar para apenas trabalhar com o que nós trabalhamos hoje, também não foi uma decisão fácil. Sim. E além de não ser uma decisão fácil, eu tinha recém-noivado. Eu tinha acabado de noivar. Só que assim, aí já entra uma questão de fé, de crença, e eu tive certeza de que era momento de eu agir daquela forma. Amé, eu já tinha, eu tive um direcionamento, vamos dizer assim, ó, vai e faz. Eu fui e fiz daí. E aí hoje... Quando o cara lá de cima fala, faz, né? É, tem que ser falado, né? Vai e faz e acabou, né, cara? Então hoje a gente, eu colho frutos, né, desse direcionamento, vamos dizer assim, né? Não meti o louco. Sim, não, com certeza. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que realmente, vamos usar a palavra, mete o louco, né, cara? Ela tem que ter um pouquinho de cuidado ali, porque assim, é tanto negócio que tem um deserto a passar, né, velho? Tem aquele tempo de maturação, né, velho? Não vai falar assim, ah, vou abrir um negócio hoje, são poucos negócios que você já abre e ganha dinheiro. Sim. A maioria ali, cara, no começo você não ganha, aí vai, passa um mês, no segundo, no terceiro, você já tá desistindo, né, cara? É, o que a gente faz aqui também com a nossa prestação de serviço também, infelizmente, em algum momento da internet foi vendido como a varinha mágica do resultado, quando não é uma construção, cara. É uma construção que demanda tempo, é uma construção que demanda recurso de várias frentes, né, investimento financeiro, recurso de tempo, recurso de tecnologia, então não é igual o negócio em si, não vai ser, ó, vamos colocar a aplicação, né, a ação ali pra rodar e já, logo, algumas coisas acontecem de imediato, mas na grande maioria é, colocou pra rodar, compreendeu, ajustou, volta. Volto. E assim é um ciclo que nunca para. Não, com certeza, é uma construção. E logo naquela época, cara, eu comecei essa segunda distribuidora, cara, infelizmente, com seis meses eu já fechei ela, cara. Pouco tempo. Pouco tempo. Na verdade, assim, eu não... Foi por culpa do Magrelo de novo ou não? Não, essa vez não, essa vez eu tirava um pouquinho a culpa do Magrelo, né, cara. Na verdade, assim, ele não tinha muita experiência, não tinha muito conhecimento, na verdade assim, né, cara, o que eu entendi ali, né, cara? Bem naquela época eu não entendia nada de gestão, de análise suótica, né, então eu montei um modelo de negócio para vender para a viagem, né, cara, só que assim, tinha alguns mercados ali perto que tinham um preço muito agressivo, eu não conseguia concorrer com eles. Sim, pelo volume, né, dos caras. Pelo volume, então eu conseguia vender em quais horários? Em horários que ele estava fechado, né? Sim. E aí, cara, eu falei, poxa, cara, só que o volume de venda era muito pequeno. E eu falei, poxa, não faz sentido, eu peguei e acabei fechando, mais um prejuízo, né, cara. Segundo negócio aí. Segundo negócio que não deu certo. Eu falei, poxa vida, cara, aí ferrou. Aí logo nessa época eu falei, o que eu vou fazer, cara? Continuei trabalhando de vendedor e aí eu falei, cara, eu não vou mais abrir nada não, acho que eu vou, para me levantar uma grana aí, eu vou trabalhar os finais de semana aí de entregador de moto, né, cara. E logo nessa época eu trabalhava de dia como vendedor e à noite fazia uns bicos de moto, né, cara. Que muita gente, inclusive, hoje faz isso, né, cara. Sim, sim. A entrega de moto hoje sempre teve. Mas hoje parece que, assim, deu uma crescente muito alta, assim, muito alta. E logo naquela época eu falei, caramba, velho, poxa vida, cara. E aí comecei a levantar uma grana de novo, levantei uma grana, saí dessa empresa que eu estava, peguei mais um acerto e falei, agora eu estou boneco, velho. Agora eu estou com dinheiro. Agora eu estou rico. Preparado para montar outro negócio. Liguei para o Magrel. É, não é isso, cara. Trabalhava numa rota, tinha uma mulher que estava vendendo a padaria, cara. Estava vendendo a padaria, não estou vendendo aqui, você não quer comprar, tal. Falei, cara, não tenho esse dinheiro e tal. Então eu vou fazer o seguinte, como ela era dona do prédio, eu vendo para você uma parte, outra parte eu arrendo de algumas coisas, né. Então algumas coisas ficou como comodato, né, um forno, um bacão ficou como comodato, o restante eu comprei dela, comprei o ponto e pagava a alocação para ela. E aí, né, cara, eu falei, não, cara, eu não vou desistir de novo, porque eu já errei uma vez, posso errar a terceira, né, velho, errei uma, errei duas, né. Posso errar de novo, né, cara. E aí, nessa época, o Magrel estava trabalhando, não deu para contratar ele. Ô, Magrel. Nessa época você tinha quantos anos? Nessa época que eu tinha uns 20, mais ou menos. 20 anos, teu terceiro negócio, cara. É, não, foi muito rápido, cara, tipo, um ano, fiquei com um, seis meses com o outro. E aí, montei o terceiro. Mas mesmo assim, é bem novo, né. E aí, cara, eu peguei e falei, ah, tinha um... Ah, muito legal. É, na época eu tinha umas cunhadas que estavam paradas lá, eu chamei ela. Na época eu coloquei a minha cunhada lá no negócio, tal, tal, expliquei para ela como é que era, tal, e continuei trabalhando à noite ainda, né, cara. E aí eu fiquei com esse negócio aí, uns, mais ou menos, em média, uns sete, oito meses. Não passava disso, né, cara. E aí, no sétimo mês já estava enforcado, né, velho. Nessa época eu coloquei até a minha moto no negócio, vendi minha moto para financiar, comprei outra financiada. Então só tinha, não tinha mais nada, não tinha mais o que colocar, né, cara. Mas estava atrás do sonho, né. Sim, sim, não, cara. E aí, cara, infelizmente, naquele momento ali que não deu certo, eu falei, poxa vida, cara, mas por que não está dando certo esse negócio, né, velho. Porque eu tinha muito bem escrito na minha cabeça, né, velho. Tipo assim, eu fiquei sete anos, né. Mas a pessoa que eu estava colocando não tinha conhecimento algum naquilo que eu já fazia, entendeu. E fora que estava na mão, vamos dizer assim, de uma pessoa que... Tudo bem, gente, todos... Vamos partir do princípio que são profissionais. Mas mesmo... É o melhor, né, ele disse que as pessoas não conheciam. Então já não eram profissionais, vamos dizer assim. Sim. E não adianta, cara. Se você é empreendedor, se você empreende, se você quer ter o seu negócio, você precisa estar ali. Você precisa estar ali. É claro que chega um momento do negócio, chega uma altura que você exerce uma função diferente do que estar sempre ali. mas é crucial que mesmo nessa altura do seu negócio, vamos dizer assim, você continue, né, estando ali. Cara, então naquela época eu falei, poxa, só que eu sou burro, caramba. Primeira, segunda, terceira vez, estou errando. Não é possível, não. Não é possível, né, cara. E eu comecei a entender. Falei, poxa, na verdade, na minha cabeça estava muito fácil o negócio. Atender, vender, comprar, era fácil. Eu fiquei sete anos fazendo aquilo. E quando errava, eu tomava cinco cascôs do meu tio. Então era muito difícil errar, entendeu. Não errava mais, cara. Aí eu falei, não, cara, tem uma coisa errada. Errei na onde? Cara, no treinamento. Coloquei uma pessoa que não tinha habilidade, que não tinha conhecimento. Coloquei ela lá, dou um treinamento de um dia para ela, vai e faz, velho. Ela não vai conseguir executar, né, cara. O negócio é que eu fiquei sete anos, né, sendo treinado, entendeu. Passar num dia, né, cara. Então eu falei, poxa, tô errando, tô errando na onde. Colocando as pessoas realmente erradas no sentido de a pessoa não tem conhecimento, não tem habilidade naquilo que ela está fazendo. Não tem como o negócio dar certo, né, velho. E aí nessa última época, nesse último negócio que eu fechei, que foi a padaria lá, lá eu saí ferrado, né, porque daí... Já tinha do amor, já tinha vendido a moto, financiado, já tinha todo o acerto, já tinha tudo o dinheiro que tinha, o nome já tinha ido para o Serasa, no SPC. Eu falei, caramba, velho. Agora lascou. Vamos continuar agora, né, velho. Trabalhando de dia de vendedor e à noite de motoqueiro para pagar essa conta. E logo nessa época, cara, eu tava trabalhando em outra empresa na época, que era... Cara, 21 anos. Isso, a Zani, né, cara. E aí, cara, o pessoal não pagava direito o salário. Eu falei, caramba, velho. Tipo, a hora que eu pagava o salário, dava promissória de cliente que vendia na promissória para você receber. Aquela loucura. Eu falei, cara, não dá para mim continuar assim, não. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar agora, eu vou trabalhar só de entregador. Naquela época, eu tinha bastante oportunidade em Londrina, né, cara, para trabalhar tanto de dia e de noite. Sim. E aí eu continuei. Eu trabalhava de dia num açougue, na hora do almoço num restaurante, e à noite eu trabalhava numa pizzaria, lanchonete, eu passei por vários lanches, né, cara. E aí logo passando, fazia mais ou menos uns sete, oito meses, nove meses que eu tava trabalhando com um entregador de dia e de noite, cara, carga bem puxada. Mas conseguindo te... Conseguindo tocar, conseguindo tocar, pagar as contas que tinha ficado para trás e tal, né, cara. Só que aí, tipo, um dia eu comecei a passar mal, essa pressão alta, porque eu não trabalhava. Mas também, fazendo esse corre todo aí... É, não, eu saia de casa, tipo, sete horas da manhã. Uma hora, conta cheia. Chegava meia-noite e meia, uma hora. É, uma hora, conta cheia. Nossa, puxado. Com um ano eu já comecei a sentir passar mal. Com um ano, você ainda acha que foi... Para mim, demorou muito. Cara, eu trabalhava diretão, sábado, domingo, para você ter uma ideia, o único dia que eu tinha folga, só que era uma folga de meio período, né, que eu trabalhava à noite ainda, né. Só de dia era domingo, né, cara. É pegado, velho. É pegado. E aí, cara, eu com aquela formiguinha coçando de empreender, 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 eu comecei a trabalhar em vários lugares, comecei a ver oportunidade, né, cara. Falei, poxa, cara, caramba, todo lugar que eu vou de alimentação naquela época, né, cara. Todos os lanches, tudo lotado, cara. Os caras, meu, tinha lanche que eu passava ali que tinha 20, 25 motoqueiros fazendo entrega, cara. Falei, poxa, quanto o cara vende? Uma oportunidade danada. Eu falei, caramba, velho, eu posso montar um? Eu estava muito mais focado ali nessa época, trabalhava muito mais na região central. E na região norte de Londrina, cara, não tinha nenhum lanche legal. Não tinha nenhum lanche, assim, que vendia muito, que era referência, né, cara. Que a galera, eventualmente, tinha que se deslocar para chegar lá e tal. E aí, o que eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou tentar montar um lanche, cara. Só que na época, eu já, poxa, montar, mas que jeito, não tinha nem dinheiro, cara. E aí, logo nessa época, eu falei, cara, eu posso começar com um trilho, uma barraca, alguma coisa nesse sentido. Qualquer coisa, né, cara. Nessa época, acho que foi em 2004, mais ou menos, ali. 2003, 2004. Com três negócios. Três negócios quebrados, né, velho. Eu falei, vou começar de novo, né, cara. E aí, nessa época, tinha uma prima minha que ela tinha, na Sérgio Kindi, uma locadora. Logo nessaquela época, estava acabando locadora também. Entrou ali... Estavam entrando os streamers. É, streamers. Não, locadora já, coitado. Não estava fazendo nem para pagar o aluguel mais. Eu cheguei nela e falei, Adriana, é o seguinte, cara, estou querendo montar uma barraca de lanche e tal. Você não aluga aqui para a minha frente, né? Porque, geralmente, quando é seis, sete horas ali e tal, aluga a frente. Ela tinha um espaço grande na frente. Era uma venda boa, perto do terminal do Vivi. Ela pegou, foi conversar com o Fucui lá, que era o marido dela e tal. Conversou com o Fucui. Ah, conversei com o Fucui. Ele falou assim que dá para montar, mas tem que ser de sócio. Eu falei, vixe, Maria... Uma barraca de sócio, cara. Já não tem para mim, né? Já não tem para mim. Não, cara, não. Você fala assim, cara, é um negócio assim. Você abre uma barraca de lanche de sócio ainda, cara. Ninguém abriu. Ninguém. Não é, cara? Aí eu falei, cara, vamos abrir esse negócio de sócio, então. Vamos abrir, vamos testar, né, cara? Fiquei tipo um MVP na época, né, cara? Sim. Não tinha muita grana. Aí, conversei com o Fucui e falou que fui. Então, vamos fazer. Ele falou assim, como ele trabalhava no Japão, lá, trabalhava com serviço de sócio. Ele falou, cara, vamos comprar esses ferros aí. Você conhece alguém que tem uma metalúrgica aí, que dá para emprestar uma marca de soldo? Eu conversei com um amigo meu que mexia com balança, né, velho? Ele falou, Adriano, pode vir fazer aqui na cealaria aqui e tal. Traz os ferros aí, monta aí. Se quiser, traz uma carne aí, faz o churrasco. É, é, é. Nós soldamos sempre para você, né? Faz isso aí, solda aí, cara. Fomos lá na sua ferraça, compramos ferro, compramos a lona e num sabadão nós fizemos a barraca. Nossa. Um dia. Um dia. Eu acho que vocês não deveriam ter abrido o lanche, né? É, cara. Que rapaz. É, num dia, cara, num dia pegamos lá, fizemos uma barraquinha lá, né, cara? Bem simplesinho, negócio bem simplesinho, né, cara? Eu peguei até umas mesas, na época, quatro mesas, aquelas mesas de lata, sabe? Sim, sim. De bar. De bar mesmo, né, cara? Tipo, mais quatro mesinhas, comprei uma chapinha usada, né? Aí peguei um cartão emprestado da minha mãe lá para comprar umas mercadoriazinhas para começar e tal. E aí marcamos o dia da inauguração, né, cara? Marcamos o dia da inauguração, né, velho, chamamos os parentes e tal, né, cara? A hora que chega o pessoal fala, nossa, Adriano, cara, mas será que você precisa disso, cara? Tentando um negócio melhor aí, cara, viu? Ser um cara inteligente, cara. De repente, aí, cara, não fica perdendo tempo, não, né, cara? Ou será que você já diz machuquei? Não, cara, não. Tipo, meio desacreditando, né, cara? Alô, velho, pelo amor de Deus, como que você me fala um negócio desse, cara? Eu tô aqui, velho. Fala se ele tá falando pra mim ou tá falando pra mim? Mas, assim, cara, o que acontece, né, cara? As pessoas, realmente, no começo ali, né, cara, acabam desmerecendo, né? Porque fala, poxa, uma barraquinha, grande... Eu não sei exatamente como é o ditado ou coisa do tipo, mas é muito fácil as pessoas te elogiarem, né, quando você já tá em um lugar. Sim. É, assim, nós devemos valorizar aqueles que, quando nós não estávamos no lugar, nós não havíamos chegado ainda naquele ambiente, naquela estrutura, falavam, não, cara, vai. Com certeza. Faz, né? Com certeza. Por mais que dê errado, eu tô aqui pra te motivar. Não, e assim, né, cara, você chegava, assim, você já via, né, no olhar das pessoas e alguns parentes, falava, isso é uma das loucuras dele. É a quarta. É a quarta, né? É a quarta loucura dele, né, cara? E aí, cara, na verdade, eu comecei ali, foi um MVP mesmo, né, cara? Pouco investimentozinho, é o que tinha mesmo, realmente. Começamos, o Fukui ficava no atendimento e eu fazia o lanche na chapa. Ah, mas, ó, já... Já mudou, já mudou. É, já tinha estrutura. Já mudou, né, cara? Assim, você tava ali. Já mudou, né, cara? E todo dia, na verdade, tinha um porquê, né? Quando começamos ali, começamos vendendo 20 lanches, né, cara? Passou uma semana, eu falava, por que que tá vendendo só 20 lanches, né, cara? Eu preciso tá melhorando o produto, preciso... E aí, mudava a receita. 25. Aí, foi ajustando. 30. Legal. Seis meses, já tava vendendo ali, mais ou menos, em torno de 200 lanches, né, cara? Só que naquele, pra chegar a esses 200 lanches, os seis meses, cara, foi um deserto terrível, né, cara? Porque tem época que chovia, cara. Aí já é. Segurava a tenda, barra com a mão e fazia lanche com a outra. E ainda tava fazendo. Ainda tava fazendo. Fazendo. Tá bom, né? Você só via a fumaça. O pessoal, você quer fumaça do beigo? Não, fumaça da água. Agora eu batendo na chapa, olhando a fumaceira levantando, cara. Cara, eu vou falar pra você, velho. Segurava a barra com a mão e fazia lanche com a outra, cara. Eu lembro até hoje, cara. Fazia, mas eu tinha mais ou menos, acho que uns 45 dias que tinha aberto a barraca e tal. Falei, recorde de venda hoje. Tinha vendido um 120, tinha 30 de troco, né, cara? Eram umas 3 horas da manhã, num sabadão, cara. A hora que eu virei as costas, cara, um assalto. Nossa. É, quem tá na rua, infelizmente, tá surgindo. É um assalto, é um assalto. Me levou, cara, 150 conto. 120 e o 30 de troco. Do dia que tinha vendido legal. Nem o troco, ó. É, cara, muitas vezes aí nessa hora, muitas pessoas já desanimam. Sim, cara, infelizmente. Mas assim, ó, se eu fosse trabalhar de entregador, eu ganhava muito mais que isso, né, cara? Do que, tipo, poxa, era 150, mas não era 150, era 120 de venda, mas não era 120 de lucro, né, cara? Sim, sim. Se for ver, nem lucro não tinha na época, né, cara? Ainda bem, eu conseguia me manter porque eu trabalhava de dia, né, pra manter a minha família ali, né, cara? E eu fui passando, seis meses, 200 lanches, oito meses, 300. Aí chegou uma hora que falou, poxa, não tem como mais ficar na barraca. Vão ter que ir pra um ponto. Vão ter que ir pra um ponto. E aí eu cheguei, conversei com o Fucu e falei, o Fucu, é o seguinte, cara, vamos mudar pra um ponto e tal. E ele fez uma proposta pra mim. Ele falou, Adriano, é o seguinte, sabe que a locadora é a minha e da sua prima e tal. Quer passar pra dentro? Você fica com 30%, eu fico com 50% e a sua prima fica com 20%. Falei, não dá, né, irmão? Aí tá, aí não vai dar, né? Cara, a primeira sociedade, eu já tive uma outra agência, né? Nós tentamos ter uma, eu tentei, na verdade, ter uma outra agência e na primeira era basicamente assim, era 33.33, só que uma parte de 33.33 não fazia, entendeu? Sim, sim. Tipo, não tinha, não tinha nenhum tipo de retorno financeiro no que fazia, vamos dizer assim. E aí eu falei assim, cara, não tá fazendo sentido, né? E ele tinha o custo geral, ele fazia uma outra coisa no ambiente lá, que daí proporcionava um retorno pra eles, né? Porque eram dois irmãos, eu falei, ah, cara, isso não tá legal dessa forma. Aí, por fim, nem foi por isso que não teve mais, mas foi porque ele optou em trabalhar com outras coisas. Hoje ele tem uma marca a nível nacional muito legal, inclusive, esse cara que eu tive sociedade, mas assim, falei, não, não tá batendo, né? Não tá batendo, não faz sentido, né, velho? É, logo nessa época, né, cara, tipo, eu vou com ele, não faz sentido essa proposta aí, cara. Não, então eu falo o seguinte, compra a minha parte, então aí, né, cara, vida que segue, né, já tem um negócio que já tá vendendo legal. E aí, nessa época, ele falou, ah, cara, vou comprar, então, beleza. Aí negociai uma barraca, eu falei assim, ó, vendi pra ele, falei, cara, vou montar uma outra, agora vou montar uma loja, né? E aí comecei a procurar alguns pontos e tal. Eu me deparava muito com o amor dos pontos que eu achava, era tudo imobiliário, né, cara? E, tipo assim, eu não tinha muita credibilidade ali com a família, no sentido assim, poxa, cara, esse cara é louco, né, velho? Vai ser o, se eu for ser fiador dele, é uma coisa de, não faz sentido, né, cara? E aí tomei vários não, né, cara? Tomei vários não, tipo, chegava, o pessoal consegue ser fiador meu e tal, não dá, não dá, eu não posso. Ah, o meu imóvel não tá registrado e tal, né, cara? Eu falei, caramba, velho. E aí, logo nessa época, também tinha outro primo meu que tinha acabado de chegar do Japão, ele tinha já um negócio na Santos Dumont, né, cara? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ô, 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 Márcio, ele falou, cara, não tem como ser fiador meu? Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, ó, tô querendo montar outro lanche e tal. Ele falou, Adriano, vamos fazer o seguinte, vamos montar de sócio, cara. É, as pessoas, assim, elas curtiam ser sócio seu também, né? Mas, cara, mas assim, ó, isso é comum, sim, é um negócio que eu já sabia fazer, né, cara? A pessoa vê você tentando alguma coisa e fala, ah, beleza, mas deixa eu entrar junto, alguma coisa do tipo, isso acontece, cara. Sim, sim, e aí nessa época o meu primo chegou e falou, vamos entrar de sócio. Beleza, cara, abrimos uma loja de sócio lá, então, a dessa vez já, né, estava bem diferente do que era barraca, então... Se você for parar pra ver, foi escalonando o negócio, né? Não, com certeza, foi mudando de nível. Daí abrimos um, né, bem distante do outro, né, do que eu tinha vendido e tal. E aí falei, cara, vamos abrir uma loja, abrir uma loja bonita, uma loja bem diferente pra época, né, cara? Pra época era bonito. E aí dentro do primeiro dia já começamos já vendendo lá 700, 800 lanches, cara. Caraca, que legal, né? Vendi assim, viu, pra ser gente debaixo da terra pra comer lanches. Nossa. Cara, era muito fácil vender naquela época. E que cidade que era? Londrina. Londrina, e Londrina? Londrina é só na Norte também. Ah, entendi. No final da Serra e Quinde, lá na Saúde, quase no quadro da Norte lá. E aí, cara, começamos vendendo muito, muito, muito. Aí passa o primeiro ano. No segundo ano, na festa de aniversário da loja, porque era assim também, eu cuidava da parte operacional, compra, né, e gestão do pessoal ali, e ele fazia a parte financeira. Toda a parte financeira dele que fazia e ficava no caixa. E aí, dois anos se passa, tal. A gente foi fazer uma festa, né, dos dois anos. Nessa época o meu primo tinha acabado de separar, tinha arrumado uma outra mulher e tal. Então, e aí, cara, estamos numa festa lá, aconteceu uma briga lá entre a minha ex e a ex dele lá, tal, discutido. E ele levou isso meio que pra ele, assim, né, cara. E virou uma birra comigo, o cara, viu, pegou... Tem um sócio, hein, né? É, cara, e no outro dia eu cheguei e conversei com ele e falei, o Márcio, o seguinte, cara, não dá pra gente ficar desse jeito aí, cara. Não fiz nada pra você, cara. A gente não fez nada, pô. É, as mulheres discutiram lá, né, cara. À toa, né, cara. E aí você leva pra você e tal, né, cara. E aí ele ficou com aquele negócio e eu falei, cara, não tá fazendo muito sentido na nossa sociedade, né, cara. Não tem como um não conversar com o outro, né, cara. Não tem jeito, né, cara. E mesmo dando muito certo, né. É, mesmo dando muito certo. O negócio tava dando grana, né, cara. Tava dando muito dinheiro. Tava dando dinheiro, o negócio tava indo bem pra caramba. E aí ele falou, cara, eu quero comprar a sua parte. Quero comprar, quero comprar, quero comprar. Eu falei, beleza, então vamos ver quanto que vale, né, cara. Na época valia 120 mil reais a minha parte. Eu peguei e falei, vendo pra você e tal. E ele falou, vamos fazer o seguinte, você compra a minha. Na hora que eu falei, perdeu 120, né, que valia, né. Ele falou, beleza. Aí na época eu já tinha já um carrinho bom. Tinha um Golf Sapão na época lá. Ah, tava montado, cara. Tava montado. Tava melhor, né, cara. Tava melhor e tal. Já tinha uma grana e tal. Falei assim, daí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, vou dar um dinheiro total e tal. Deixa eu financiar a sua casa aí. Nossa! Vai faltar ali uns 40 mil reais ainda pra dar pra ele, né, cara. Deixa eu financiar e tal. Aí comecei a correr atrás dessa parte do financiamento pra ver se eu conseguia financiar e tal. Pra dar o dinheiro pra ele. Aí passou um tempo e ele falou, não vou vender mais. Falei, como assim, cara? Tava financiando a casa. Quase financiar a casa da minha mãe pra pegar o dinheiro pra dar pra você. Não vou vender mais. E aí começou a ficar um negócio chato, né, cara. Um negócio chato que, tipo, envolveu a mulher dele no negócio e tal. Falei, cara, não tá fazendo sentido. O cara não tem os mesmos propósitos que eu aí. Os mesmos princípios. E aí, cara, chegou um momento que ele pegou e falou assim, ó, você não quer vender, Adriano? Eu falei, se vendo? Eu falei, por isso que eu vendo, né, cara. Só que eu tenho 60 mil reais. Metade. Metade. Eu falei, beleza, cara. Vou pegar os 60 mil seus aí. Vou seguir minha vida, cara. Melhor você senta na mão feliz, tranquilo, do que... É, cara, não. Você não tem dinheiro que paga a sua paz, né, cara? Sim. Não tem dinheiro que paga a sua paz, né, cara? É verdade. E aí eu peguei aqueles 60 ali e falei, cara, vou montar um negócio que eu vou montar agora... Vou montar aqui Londrina. Comecei a pesquisar algumas cidades vizinhas. Falei, poxa, Londrina tá... Naquela época tinha vários nomes grandes de lanche, né, cara? Até pra não atrapalhar ele também. Falei, ah, vendeu um negócio, colocou perto de mim aqui, vai me atrapalhar. E era um negócio... Cara, e foi um negócio que você idealizou, né, velho? Sim, sim, com certeza, com certeza. E aí, cara, eu peguei... Na época, falei, vou pra Cambé. Comecei a olhar a cidade de Cambé e tal. E achei uma oficina mecânica lá que o cara tava, na verdade, fechando ela pra mudar de ponto. E o cara, naquela época, tinha muito esse negócio de vender o ponto, sabe? Sim. Você não podia só alugar. O cara queria... Mesmo alugado, o cara queria vender pra você o direito do ponto. Os lugares que tinham um ponto legal, né? E eu comprei naquela época. Até hoje tem isso. Até hoje é isso. Tem, tem. Tipo aluguel, né? É. E eu comprei naquela época lá por 7 mil reais, cara. Aí eu falei, ah, tô com 60, não entendi há muito de planejamento, de gestão financeira, né? Tenho 53 aí. Tô com o meu golfo sapão. É, então. E aí comecei, cara. Comecei, comecei, comecei a arrumar, comecei a arrumar e tal. E aí, no meio do caminho, já financiei o golfo sapão. Ih, já foi. Não, nem tem. Ô, droga. Não fiz uma boa, um bom planejamento, uma boa gestão da obra ali. Fui só enfiando dinheiro e melhorar daqui. Falei, não, quero fazer um negócio bonito. Quero fazer um negócio top. Vai, vai, vai. Cara, fiquei uns três meses pra montar a loja, cara. Nossa. Só gastando. Só gastando, véi. Só reformando e faz isso, faz aquilo ali. Cara, no final lá comecei a trabalhar de pedreiro, de pintor, de encanador, de servente. Tudo que você imaginar pra... Pra juntar. Pra encolomizar, cara. Saia de cara já com a marmitinha na mão, assim, já pra encolomizar, véi. Pra não precisar comprar. E aí, no final ali, cara, faltava eu comprar ainda as mesas, né? Eu lembro que era, assim, uma sexta-feira, né? Cara, faltava eu comprar as mesas ainda pra inaugurar. E faltava eu comprar em todas as mercadorias. Não tinha mais de onde arrancar dinheiro, véi. Já tava pedindo indicação ali pra quem tinha dinheiro pra emprestar. Chegava, não, você tem dinheiro, não tem, você não conhece, não conhece ninguém que tem. Qualquer, qualquer, qualquer dinheiro. Eu tava nesse nível, cara. Eu falei, caramba, velho. Eu falei, não, cara, não, tem que abrir esse negócio, tem que fazer um negócio acontecer. Eu lembro até hoje, acho que é no dia 16, 16 de fevereiro de 2011. Daí eu falei, poxa, dois dias antes de inaugurar o Dog King. E aí eu falei, cara... Já era a marca Dog King. Já era o Dog King, então. Então vamos só, vamos voltar então alguns passos. Dog King, como você pensou na marca? Cara, na verdade foi assim, ó. Eu falei, eu tinha passado já por antes, sei lá, Papa Dog, Dogs. E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa sobre Dog, né, cara. E aí, cara, logo quando eu vi, eu falei, poxa vida, cara. Quando você passou, você disse que você... As outras marcas que eu vendi. As que você abriu e venderam, né. Abri e vendi. Eu tinha abrido o Papa Dog na época, depois abri o Dogs. Legal. E aí eu falei, cara, preciso pesquisar o nome, pesquisar o nome, pesquisar o nome. E eu coloquei, né, meu, Dog Rei e tal. É, pra nós ele é... Pra mim, principalmente, é Cachorro Rei. É, a gente chama de Cachorro Rei. A gente apelidou Carinhosamente de Carinhoso Rei. Vamos no Cachorro Rei hoje. Isso, isso, né, cara. E aí, olha o que você coloca ali, já aparece, né. Com certeza ali, o tanto que o BK investe em marketing, né. Já aparece o cara, né, cara. Eu falei, mas por que não Dog King, né, cara? Não tem, né. Os caras são rei do hambúrguer. O maior rei do dog não tem ainda. É, muito bom. Muito bom. E aí, cara, eu falei, cara, faz sentido. Marca forte, né, cara. Ainda mais, querendo ou não, você fica no chuveiro de uma marca grande, né, cara. Sim. Que já é referência no mercado, né, cara. E aí, nessa época, eu falei, vou colocar esse nome. Só que antes de colocar, fiz uma pesquisa antes, né, cara. Liguei o pessoal da Marcas e Patente. Perguntei, né, cara. Eu falei, ó, dá pra você tentar entrar, né, velho. Tenta entrar, quem sabe você consegue o registro. Não tinha? Não tinha. Ah, então eu ia conseguir, sim, com certeza. Não tinha, não tinha, né, cara. E aí, falou assim, ó, se ninguém vim querer bater de frente com você. É, depende, a gente tava conversando disso antes de começar o podcast. É, se ninguém vim bater de frente com você. Não, não, mas quando não tem marca registrada. Sim, e aí fui, cara. E graças a Deus, cara, registramos, conseguimos registro. Mas bem antes disso, eu falei, poxa, cara, é uma marca que é uma marca forte, né, cara. Muito forte. Porque tem muitas pessoas que colocam o nome de marca, colocam o nome de pessoas, né, cara. Também não sou muito a favor, assim. É, não, com certeza. Porque amanhã ou depois essa pessoa morre, e aí. Ou até mesmo você vende. Sim, você vende, né, cara, com certeza. Porque você constrói a marca até chegar num lugar e aí, de repente, você fala assim, não, agora eu vou vender. Mas até o nome você pensa pela expansão, se você for dar uma olhada assim. Porque se você coloca lá Adriano Langes, você vai abrir franquias Adriano Langes, você já chega com uma credibilidade um pouco mais maior. Possivelmente, tá, não é uma certeza. E até mudada aí do Adriano Langes pra Dog King. Não, eu tenho certeza. Entendeu? É igual a nossa marca Cápsula. A gente queria uma marca curta. Sim. Na verdade era pra ser base, né, Ítalo? Era pra ser base. Era pra ser base. Só que base, tudo que a gente procurava... Já tinha. Já tinha e era muito caro. Porque o nosso domínio é Cápsula.digital. A gente não tem .com, .br, é a nossa marca. Vamos dizer assim. Então a gente queria algo bem personalizado nesse sentido. E curtinho. E curto e tal. Daí a gente conversando, só que Cápsula. E Cápsula? Cápsula, pô, Cápsula. Mas e aí Cápsula? Cápsula. Cápsula de Cápsula. Aí colocou a Cápsula, fez... O Ítalo é extremamente criativo. Ó, hoje ele tá meologiado. É a parte... Não, assim... Tô brincando, tô brincando. Eu sou a parte mais técnica, vamos dizer assim. O Ítalo é a parte criativa. E aí ele fez ali com o logotipinho e tal, não sei o quê. Com a capsulazinha, não sei o quê. Meu, hoje já não tem mais a capsulazinha, né? A gente foi evoluindo o logotipo ali e tal, a marca. Mas no início eu existia, até na outra sala nossa tem ali um quadro com a... A Cápsula. A Cápsula. Só que assim, o nome Cápsula... Cara, todas as pessoas que têm o primeiro contato com a marca... Cara, que nome interessante. Que nome legal, assim, sabe? Sim, sim, com certeza. Deu um approach legal para a marca. Ah, não, com certeza. A marca, o nome faz todo sentido, né, cara? Faz muita diferença, cara. Sim, com certeza. E até uma logo ali mesmo. Agora o pessoal... A gente vem trabalhando bastante a nossa, né? Para facilitar ali. Sim. A aplicação e tal. Isso, a aplicação, a leitura, né, cara? Leitura, principalmente. Com certeza, a pessoa vai fazer uma marca, ela dificulta a leitura ali. O cara fica olhando. Nossa, o que é isso? Igual o cabeleireiro Leila, sabe? Sim, muito bom. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas tem uma questão de quando a gente cria a marca, que a gente tem o cuidado de imaginar que a pessoa, sei lá, está andando de carro, ela passa e ela consiga enxergar... Mesmo de carro, andando em movimento, ela consiga enxergar a sua marca e entender o que ela é. Sim. Então ela precisa... O primeiro ponto dela é esse. Ela precisa ter clareza disso. Sim, com certeza. E daí não tem como o Dog King não ser, né? Sim, sim. É muito real isso. Não, com certeza. E logo nessa época, né, faltava dois dias para me inaugurar Dog King Cambé, que era a primeira unidade como Dog King. E aí eu não tinha dinheiro ainda para comprar as mesas e não tinha dinheiro para comprar as mercadorias, né, cara? E a marca já era como é ou não? Já? Não, não. Diferente. Ao longo do tempo a gente foi melhorando a logo ali também e tal. E aí, cara, eu falei, cara, o que eu vou fazer, velho? Estava, meu, desanimado para caramba. Já não tinha mais onde emprestar de ninguém. Ambiente bonitão. Trabalhando em 15 lugares. E aí, cara, uma tia minha falou assim, Adriano, cara, eu vou... Entra de sócio. Não, não. Graças a Deus, dessa vez não. Dessa vez não. Ela falou assim, cara, eu vou num culto hoje e queria levar você e tal. Vamos lá, vamos lá e tal. Aí fui nesse culto, cara. Na hora que eu cheguei nesse culto, participei do culto e tal, no finalzinho, não foi nenhum pastor que chegou em mim, né, cara? Foi o irmão. O irmão chegou em mim e olhou para você, Adriano. Você está chamando as pessoas erradas para a sua sociedade, cara. Coloca Deus. Você entendeu corre todo? É, não. Sem ter noção. Sim, sim. Não, do nada. Do nada a mulher pegou e trouxe essa palavra para mim. Adriano, você está colocando as pessoas erradas no seu negócio. Traz Deus para dentro do seu negócio que você vai ver. A sua vida vai mudar e seu negócio vai mudar. Que legal, velho. Que legal. E ela pegou e falou assim, ó, só que não esqueça nunca de honrar o nome dele. É isso aí. Nossa. E aí foi forte, velho. Foi forte, 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 forte. E aí, cara, no outro dia, era que eu saí dali e tal, eu estava vindo ali para Canberra, que eu passei assim na frente de um serve-festa, já me veio assim, não, Deus, Deus já colocou ali, cara, vai lá que você não vai conseguir comprar, mas você vai conseguir alugar as mesas da cadeira para você começar a trabalhar, cara. Olha. Aí eu passei na frente de serve-festa, cheguei lá e tal. É Clayson o nome do rapaz e tal. Eu falei, ó, Clayson, você consegue alugar para mim, cara? Na verdade, assim, vou montar a loja ali e tal. Cara, e eu dei uma apertada, não fiz um bom planejamento. Agora chegou no final, não tem dinheiro para comprar as mesas da cadeira, não tem dinheiro para comprar as mercadorias. Cara, você não consegue me alugar para mim? Dar um prazinho aí de uns 10 dias para me levantar o dinheiro para pagar a alocação para você das mesas da cadeira. Ele falou, mas quantas mesas da cadeira você precisa? Eu falei, cara, ali é meio grande. Todas. Eu falei, precisava pelo menos uns 20 jogos para começar. Nossa, montou um ambiente gigantesco mesmo. Nossa, 20 jogos de mesa. É, não é? Quatro lugares. Nossa. Sim, cara. E aí eu peguei e falei para ele, cara. Ele falou, fazia o seguinte, Adriano. Sócio, sacanagem. Não, não, não. Dessa vez, não. Estou brincando. Aí ele pegou e falou, cara, eu vou alugar para você. Que massa. Alugou essas 20 jogos de mesa e cadeira. Me alugou lá. Tipo, ele cobrava na época, acho que 10 reais por jogo lá, tal, por dia, tal. Me cobrou metade do valor. Sim. Falei, cara, fica 15 dias aí com o negócio aí, até você levantar o dinheiro para você comprar lá. Depois você me devolve. Então, ele te deu um desconto. Nossa. Me deu um desconto, né, cara? E aí, cara, beleza. Eu cheguei e tal. Ele entregou as mesas da cadeira. Agora eu falei, só falta as mercadorias para amanhã, cara. Com a audição rodando na rua já, tal. Para a inauguração. Investindo no marketing já. Não, eu tinha investido. Esse caminho já... Você já tinha na sua cabeça, já sabia. Eu já estava chamando agora. Eu não tinha um insumo. Eu não tinha um insumo, cara. Imagina, irmão. E aí, daqui a pouco, cara, liga essa mesma tia. Tem que ter fé mesmo, cara. Nossa. Tem que ter fé mesmo, cara. Tem que ter fé, cara. E aí, liga essa outra tia minha e fala, Adriano, você lembra que você tinha pedido o cartão para mim? Eu falei que o limite não tinha, tal, tal, tal. O banco aumentou o meu limite aqui. Ó. Falei, agora fechou. Estourei. Agora eu estou grande, moleque. Agora eu vou forte. Já julhou, agradeceu a minha. E fui lá, peguei o neném, nem um black, é um plátino, né? Já dá, já dá para começar. E fui lá, comprei salsicha, comprei os molhos, comprei tudo, tal. Comprei, fiz o pedido de pão para sabadão começar, cara. E aí, cara, chamei alguns amigos, irmão, para ajudar, tal. É, eu ia questionar sobre os funcionários mesmo, né? Como que... Na verdade, assim, eu tinha contratado alguns já, que eu trabalhava com lanche já, né? E fora isso aí também tinha alguns amigos que deu uma força ali no primeiro dia e tal. Mas no primeiro dia também, já abriu vendendo um monte, velho. Que engraçado. Casa cheia, fila lá para entrar, cara. Olha. Deus prosperou de um jeito que eu... E assim, quando... Assim, gente, você crê no que você quer acreditar, né? A gente não está aqui para te... Conduzir a narco. Falar, você precisa. É o que a gente acredita, né? Pelo jeito, o Adriano também divide da mesma fé. Mas quando a gente coloca... Existe um equilíbrio, na verdade, né? Eu penso assim. Quando existe um equilíbrio entre espiritualidade, entre saúde, né? Eu e o Ítalo, a gente gosta muito, né? Até falei que eu fui correr hoje cedo antes de vir para cá. E trabalho, quando você... E família, né? Família está... Acho que é o... É Deus, família. É Deus, família, saúde e trabalho. E assim, eu até colocaria a saúde, não que ela ultrapasse a família a nível de importância. Mas se você não estiver saudável, você não vai conseguir cuidar da tua família. E você também não vai conseguir trabalhar. Então, a saúde, ela é muito importante você se preocupar com ela. Então, Deus, saúde, vamos colocar aí, né? Não que ela seja... A família tem um apelo maior, família e trabalho. Então, quando existe um equilíbrio, cara... E tudo isso, as coisas, elas... Acontecem. Assim, acontecem, né? E a espiritualidade, né? O crer em Deus, no nosso caso, cara... Assim, não existe nada na minha vida sem que exista o Deus no negócio. Não, com certeza, né? Quando você crê, é totalmente diferente, né, cara? Quando você acredita realmente em algo que você não consegue ver... Que não é palpável, né? Não é palpável, com certeza. É o que muda o jogo, né, cara? Mas que se torna, né? Que se torna, com certeza, com certeza, cara. E a partir daquele momento, cara, a hora que eu abri ali, no primeiro dia, Deus abriu as portas da prosperidade pra mim. Tudo que aquela irmã tinha falado lá foi real, entendeu? Ela falou, Leandro, você tá com as pessoas erradas na sociedade, coloca Deus primeiramente na frente, coloca Deus no seu negócio que vai mudar. Você já tinha algum contato antes, no caso, com igreja, com Deus, com alguma coisa? Sim, sim, eu já tinha frequentado. Ah, você já tinha? Já tinha, já tinha. Frequentava já algumas igrejas evangélicas na época e tal. Que legal. E essa época fazia um tempo que eu não ia, né? E aí... Aí agarrou com Deus dali pra frente? Não, cara... Arrumou o sócio certo também, né, pô? E aí... Não, com certeza, cara. Coloquei Deus na frente do negócio. O negócio foi que abriu as portas da prosperidade. Desde o primeiro dia, pra você ter uma noção, cara, todo dia, cara, desde quando abriu ali, nos primeiros meses, fazia fila, cara. Fila, fila, fila pra entrar, cara. Fila pra entrar. E aí, daí pra frente, você foi estruturando o negócio de forma talvez um pouco mais organizada, vamos dizer assim. Um ano, mais ou menos, ali em média, um ano, começou a aparecer várias pessoas. Antes disso aí, já comecei a aparecer várias pessoas. Cara, vamos abrir uma segunda unidade, vamos montar uma... Você não quer vender uma franquia e tal? E eu falei, não, cara, é o seguinte. E aí eu comecei. Depois de um ano, tinha um cunhado meu, que trabalhava comigo também na época, que já mexia com o lanche. A gente falou assim, poxa, vamos montar uma outra loja. Na onde? Arapongas. Ali. Na Pongas da cidade. É, pra quem não sabe, nós estamos situados em Arapongas. Nós já falamos isso em outros episódios, mas talvez você chegou aqui, esse é o teu primeiro episódio, né? Conhecendo o Adriano. Chegou até nós através do Adriano. Então, nós estamos em Arapongas. A cápsula fica em Arapongas e, então, a segunda unidade do Akin foi montada aqui. Sim, sim. E aí eu peguei e falei, vamos montar Arapongas, cara. Vamos montar Arapongas. Aí eu conversei com o meu cunhado, começamos a ver alguns pontos aqui em Arapongas. Só que nesse meio tempo, apareceu outra pessoa, chegou em mim e falou, Adriano, cara, vamos montar uma aí no Mato Grosso do Sul, em Dourados? Tadeu. Longe. Longe, cara. Dá uns, quase uns 500, 500, 600 km, né, cara? Aí eu peguei ele e falei com ele, tal, tal, tal. Ele falou assim, não, vamos montar, vamos montar. Vamos, vai, vamos montar. Vamos montar. Aí eu, nesse meio tempo, estava construindo Arapongas e Dourados. Só que Dourados ficou pronto primeiro, que era Arapongas, a loja. Nós inauguramos Dourados em uma semana, depois de duas semanas, inauguramos Arapongas. Então, unidade 2 é Dourados. É, unidade 2 é Dourados. Terceira unidade era Arapongas, cara. E aí, cara, eu fui montando algumas unidades. Depois eu montei Prudente, montei Maringá. Fui montando algumas unidades. Isso, vamos lá. Isso eu como sócio. É, o Dog King. Não era franquia ainda. Mas assim, você tinha o Dog King e Cambé, unidade 1. Matriz. Matriz, isso. Pra unidade 2, levou um ano. Isso. E daí Arapongas foi quase que paralelo. Paralelo também era, né? Isso, isso, isso. E aí depois a próxima? 2003 eu já estava com oito unidades. Caramba, e o Dog King começou em? 2011. 3 anos, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu estava com oito unidades. Caramba, cara. E aí, cara, o que aconteceu? Só que eu estava com oito unidades ainda de sócio. E a gestão muito ruim, cara. Como é que você contém? Oito? Oito lojas de sócios, sócios diferentes, cabeça diferente, né, cara? E aí tinha uns caras que eram muito bons, tinha uns caras que já não dava... Padrão aqui, padrão. Muito difícil. Não, muito difícil você padronizar, né, cara? Muito difícil você padronizar uma rede como sociedade. Cara, eu falei, velho, eu preciso mudar. Vou franquear esse negócio porque como sociedade não dá. E aí, logo nessa época, algumas lojas se tornou, aquela sociedade se tornou, vendi para a minha parte, se tornou franquia e as outras ficou comigo. E algumas outras eu tenho sociedade até hoje ainda. E aí eu comecei, em 2013, fui para a feira ABF, né, cara? Cheguei lá e falei, cara, como é que eu faço para franquear? O pessoal falou, primeira coisa, você vai ter que abrir uma empresa, né, cara? Aí você vai entender o processo de uma franquia, assim, de franquia. Você vai ter que formatar isso aí, você vai abrir uma empresa com o seu prestador de serviço, você vai formatar essa franquia, né, cara? Você vai precisar criar uma metodologia de ensino para você transferir todo o conhecimento para os franqueados, você vai precisar ter COF, contrato, manual. E aí eu comecei a pesquisar várias empresas para formatar na época, né, cara? E aí fiz a formatação e a partir daquele momento eu comecei a franquear, daí. Comecei a franquear e começou a aparecer. Isso a partir de 2013? A partir de 2013 eu comecei a franquear. Qual a estratégia que você usou para franquear? Cara, na verdade é o seguinte, cara... Em 2013? É, até 2016 eu nunca vendi uma franquia, eu sempre fui comprado. Entendi. Na verdade as pessoas vinha até mim para comprar. Elas vinham. Isso, elas vinham. Até 23, 24 unidades eu nunca ofereci uma franqueira. Quantas estão hoje? Hoje a gente estamos com abertas 58 e temos mais 17 para inaugurar. Todos no Paraná. Que benção, cara. Que massa, parabéns. Hoje a gente está hoje em 5 estados. 5 estados? Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uau, parabéns, cara. Legal. Mas assim, até chegar ali 24, 25 unidades, então nunca vendia, sempre era comprado. É, a pessoa talvez ia até lá, tinha experiência. Experiência, via como era. Poxa, esse lugar eu posso, gostaria de ter um. Com certeza. E até 2016, cara, eu peguei e falei, cara, começou o negócio a crescer, só que assim, o que eu fiz? Até para padronizar os produtos. Eu sempre segurei vários produtos que eu que fabricava e entregava para os franqueados. Proteína. Frango, hambúrguer, pré-mistura para molho. Então, eu que entregava para ele, só comprava algumas coisas na cidade. O pão era daqui, entendeu? Até hoje é. Só que chegou um momento que a minha fábrica já não dava mais conta de atender essas 24 lojas, não tinha como 25 lojas, não tinha como aumentar mais. Então, em 2016, eu falei, cara, vou mudar o negócio. Acho que a hora deu agora eu estruturar o negócio. Não vou vender mais. Não, parei, parei de vender. Tipo, a pessoa vinha e falou, não vou vender. Não, mas por que não vai vender? Não vou, cara, não vou, porque assim, eu estou para fazer uma nova fábrica. E aí foi que eu comprei três terrenos, né, cara, e comecei a construir minha fábrica. Para distribuir os insumos. Isso, para distribuir os insumos. Porque minha fábrica era pequena, já estava totalmente limitada. E aí também comecei a montar um time, né, cara? Montar um time ali, um time de implantação, um time comercial. Comecei a montar ali, coloquei ali dois consultores de campo para trabalhar. Porque nesse momento aí era tudo centralizado em você. Isso. Na verdade, assim, sempre eu tive algumas pessoas-chave ali. Desde o começo começou comigo ali, tá? Quando você começou a abrir novas unidades, aí você encontrou pessoas que foram te ajudando, né? Isso, porque na verdade, assim, eu era muito operacional, né, cara? Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso terceirizar algumas coisas que eu não sei, né, velho? Preciso delegar algumas coisas. Não, não tem como, né? Não tem como, né, cara? Quando realmente você não sabe. É uma pessoa que sabe, está um especialista naquilo e vai. Hoje você está ouvindo num podcast? Eu acho que assim, cara, o ponto-chave foi assim. Eu trouxe pessoas-chave com competência para trabalhar comigo, né, cara? Sim, né? E assim, sempre vendi um sonho para eles, né, cara? Para acreditar. Tem pessoas que estão comigo hoje há 10 anos, 11 anos. Entendeu? É, hoje eu estava ouvindo um podcast que os caras conversando, eles falaram assim, cara, quando você tiver um... Existem dificuldades, existem déficits que você tem, que às vezes você não precisa aprimorá-lo. Né, porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou ruim nisso aqui. Sim. Então eu vou aprimorar isso aqui, ou até mesmo aquela pessoa, ela é ruim naquilo ali, ela vai aprimorar, só que ela é boa em outras coisas. Não, esse déficit nessa situação, cara, você pode muito bem às vezes encontrar uma pessoa que seja muito boa naquilo ali. E aquilo que você é bom, ou que a pessoa é boa, você coloca ela para potencializar ela naquilo ali. E ela vai desenvolver muito melhor fazendo aquilo ali exclusivamente, né? Vamos dizer assim. Não, com certeza, com certeza. É muito mais rápido, você ganha já em escala, né, cara? Porque senão você tem uma pessoa preparada, pronta para fazer aquilo lá. Sim. Porque hoje em dia, né, o empreendedor tem muito aquele negócio na cabeça, né, cara? Ele quer resolver tudo, né, cara? E tem muitas coisas assim, né, velho? Quando você está doente, quando você está com um problema no coração, você tem que ir no quê? No clínico geral? Não, vai no especialista do coração. Cardiologista, né? Vai no cardiologista, né? Já o empreendedor, não. Ele fica batendo cabeça, batendo cabeça, quebra o negócio e não busca um especialista, né, cara? Então, como eu não entendia de gestão, o que eu fiz? Meu negócio era operacional, velho. Era seu chapelo. Cara, vou trazer um cara que entende administração de empresa. Então, desde o começo, lá contratei uma pessoa, que é o Fernando, até hoje ele está comigo, né, cara? Que já tinha já uma formação acadêmica, já entendia sobre a parte técnica, né, cara? Sim, sim. E aí fomos desenvolvendo, cara. Fomos desenvolvendo. Eu sempre cuidei mais da parte de qualidade, desenvolvimento de produto, ele mais na parte financeira e gestão. E aí, em 2016, poxa, vamos fazer uma fábrica nova. 2002 anos construindo essa fábrica. Em final de 2018, a fábrica... E sem vender nenhuma nova franquia, desses dois anos. Sem vender nenhuma nova franquia. Não conseguia mais atender. Estava limitado em termos de produção. E aí, fábrica nova. E aí, montamos um time, meu, top. Agora dá para crescer. Falei, agora... Agora vai. Agora eu estou forte. Agora vai. E aí a gente começamos a comercializar. Afinal de 2018 para 2019, começamos a comercializar de novo a franquia. E aí, cara, só que nesse meio tempo, cara, sempre eu fui buscar bastante conhecimento. Porque eu sou assim, a pessoa, acho que para ela crescer, ela precisa focar naquilo que ela quer, entendeu? Porque tem muitas pessoas que falam, eu quero crescer, só que o cara não busca conhecimento naquilo, né, cara? Então, tipo, cara, todo dia eu tirava uma hora, uma hora e meia do meu dia e falava, cara, vou focar, porque eu quero aprender franquia. Então, cara, tudo que eu consumo, meu, podcast, franquia, vai ter curso, imersão, franquia, vou, como gerenciar uma franquia, vou, tudo que você imaginar que tem de franquia, sempre eu estou buscando aquilo ali. Então, tira um tempo do meu dia para estar focado naquilo, né, cara? E aí, desde quando eu comecei a franquiar, eu já comecei a focar naquilo. Mesmo estudando até a sétima série, sem ter nenhuma formação acadêmica, né, cara? Eu falei, poxa, cara, não é porque eu não tenho formação que eu não posso focar naquilo que eu quero. Claro, exatamente. E aí eu comecei a fazer vários cursos, imersão, comecei a buscar algumas mentorias, fui desenvolvendo, cara. E aí, quando foi ali de 2019 que a gente começou a franquiar, começamos ali, acho que vendemos 12, 13 unidades. E a partir do momento, em 2020, pandemia, mas mesmo assim eu não parei, cara, comecei a fazer mentoria, cursos e tal. Em 2020, vendemos mais umas 10 e em 2022... Ainda no meio da pandemia. E em 2021, boom, vendemos 24. É, porque se em 2018, 2019, você estava em 20 e pouco... Nossa, é muito alto. A gente está em 2023. É, a gente está com 74, 73 unidades. Então, em 2023, não é para 2019. É, então, mas em 2021, daí deu o boom. Vendemos, acho que, quase 24, 25 unidades no ano. Só que, assim, realmente foi o conhecimento, cara. Você buscar realmente conhecimento, você focar naquilo que você quer, entendeu? E a sua estrutura foi de você... Você e mais quantas pessoas no primeiro, de fato, sem amigos e auxiliares ali? Pessoas contratadas. Da parte administrativa, da franquiadora? Não, não, não. Quando você iniciou. Seu time. No primeiro lá, primeiro Dog King, Dog King Matriz. É, não, primeiro Dog King, na verdade, ali, trabalhava eu e mais três chapeiros, três atendentes e duas pessoas no caixa. Nove pessoas. Nove pessoas. Nove pessoas. É, não tem como... Hoje a tua estrutura, ela tem quantas pessoas? Hoje, contar todas as lojas? Não. É, se for contar todas as lojas, hoje, 800 pessoas vivem do negócio. É, é muita gente. Vamos tirar as franquias. Eu digo você estrutura Dog King... É, o Dog King Franchise, hoje, tem ali 21 pessoas. Nossa. Ah, ainda é enxuto, né? É, 21 pessoas. É ótimo, sim. Só que, assim, nessa 21 pessoas, a gente tem um time de implantação. Sim. Tinha um time de consultor, time comercial, gestão de marketing. Então, tipo, RH. Legal, cara. Que legal, velho. Muito legal, cara. O negócio que começou lá atrás, eu presa, hoje já está... E aí, depois, tem mais a fábrica também. Que daí é uma outra questão, né? É, outro modelo de negócio e tal. Só que, sim, é um negócio que também, tipo, como eu segurei bastante essa parte do know-how para padronizar mesmo. Então, chegou um tempo que... Hoje, a gente está ampliando a fábrica de novo. A gente tinha ampliado ela para chegar até 100 lojas. Só que a gente está muito próximo. Acho que... É, aí, até você esperar. O próximo ano, a gente já quer... A nossa meta é já chegar sem lojas, né, cara? Então, cara, esse ano agora a gente começamos de novo. Eu comprei mais uns terrenos do lado. Aí, aí. Pelo triplo do preço, né? Porque aqui é um negócio. Quando você quer comprar alguma coisa que você quer muito, né, cara? O cara falou, não, agora é meia hora. É meia hora de vender. Agora é a meia hora de ter o Golfo Sapão. Cara, não. E assim, parece que a pessoa sabe, né, cara? Sim, cara. Eu vou comprar esse terreno aqui. Infelizmente, né? Esse cara comprou três terrenos ali, né, cara? Eu vou comprar esses dois aqui que ele vai crescer. Uma hora ele vai chegar aqui, né? Eu vou vender para ele e vou ganhar dinheiro nessa venda. E aí, comprei mais uns terrenos no lateral. Agora, começamos de novo o projeto de aumento da unidade Fabril. Para a gente atender 300 lojas. E essa unidade Fabril Sul é em Londrina. 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 Toda a tua parte administrativa, estrutural, ela se concentra em Londrina. Isso, isso. Hoje a gente tem em Londrina a unidade Fabril. Tem um escritório também que é separado, né? Sim. E também temos um centro de treinamento que daí é Cambé. Que daí você traz os franqueados para dar toda... Isso, treinamento. Isso, todo treinamento. Na verdade, assim, o franqueado, ele vem para a cidade de Cambé, né, cara? Ele fica ali 15 dias em treinamento aqui. Depois os meus consultores, meu time de implantação vai lá e fica mais 10 dias com eles. Depois dá um acompanhamento ali, depois, online. De 30 dias, todos os dias com ele ali. Diário daí? Diário. Diário, cara. Diário. Qualquer gargalo que ele tem ali. Até para fazer essa transferência de know-how, né, cara? Então, em média, o pessoal do treinamento, a gente está em todo o time. Em média, o pessoal faz ali em torno de 7 mil lanches treinando. Caramba! E para onde que vai esse 7 mil lanches? Porque eu não estou sendo convidado para ir lá para o alvo. Na verdade, é assim, o que acontece, né, cara? Na verdade, a unidade que a gente faz, na verdade, não... Todo esse produto é vendido, na verdade. Então, o cara, ele está ali, então, geralmente, ele trabalha em 5, né? Então, desses 5, ali tem 2, 3 pessoas-chave. O pessoal vai fazendo assim, assim, vai acompanhando, entendeu? Vai dando auxílio, destruindo. Mas, em média, né, cara, para a pessoa... Porque, assim, aprende com 7 mil, mas não fica ágil ainda, entendeu? Porque o problema maior é a agilidade. É a agilidade no nosso trabalho, né, cara? Porque você vende isso, de certa forma, né? Não, vende o tempo, né, cara? Então, tem que ser rápido. É fast food. Sim. O cara que trabalha no fast food hoje e não vende tempo, ele está por fora. É outra coisa. Mostra a rapidez. Então, precisa ser ágil, né? Falando em números hoje... É que eu gosto de números, eu gosto dessas coisas aí. Hoje você sabe uma média de quantos lanches o Dog King todo vende por dia? Geralmente. Cara, ano passado, a gente fechamos com... Deixa eu lembrar aqui. Três... Acho que quase três milhões de lanches. Por dia? Não, por dia não. Anual. Ah, por ano? Anual. 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 A gente chegou mais ou menos em média ali. Esse ano, a gente quer chegar ali mais ou menos. Já pediu a franquia aqui, rapaz. Dá uma média, se contar a corridão, 8.200 lanches esse dia. Nossa. É, a gente... 10 mil lanches por dia, irmão. É lanche, imagina. Isso. É, e mais ou menos em média, né, cara? Esse ano, a gente quer chegar mais ou menos ali, a gente... A nossa meta era chegar a 100 milhões de faturamento. Ano passado, a gente bateu na casa ali de 70 e pouquinho. Esse ano, a nossa meta era chegar a 100 milhões de faturamento de reais. Sim. Que legal, cara. Muito incrível. E dentro de tudo isso, hoje, a gente conhece um pouquinho mais sobre a rede, como começou, mas como que o Adriano se mantém focado? Você pratica alguma atividade física? Existe um propósito por trás? Como que você se alinha? Porque tem dias que a gente quer, está mais animado e tem dias que a gente já está um pouco mais para baixo. Como funciona para você? Sim, com certeza. A primeira coisa é você ter uma meta bem estabelecida, né, cara? Realmente do que você quer, não onde você quer chegar, né, cara? E para você chegar lá, eu acho que tem várias ações diárias que você tem que fazer, né? Perfeito. Primeira coisa, foi igual o Guilherme falou, né? Cuidar da saúde, né, cara? É isso aí. Se você não cuidar, acho que a cabeça pensa, né, velho? E o corpo executa, né? É. Então, acho que é o equilíbrio, né, cara? Porque se você só ficar focado com a mente, né, cara? Não cansar o corpo, chega a noite você não dorme. Se a sua cabeça está fritando... Sim. Passa a noite ali e parece que você não dormiu, cara. Você acorda cansado no outro dia, cara. Então, hoje eu faço atividade física diária, eu treino, faço treino musculação. Sempre gostei, né, cara? E, cara, diariamente eu busco, busco um pouco sempre de conhecimento naquilo que eu realmente quero. O que eu quero? Eu quero crescer minha franquia, então eu tenho que buscar conhecimento do quê? De franquia, não ficar perdendo tempo com outras coisas, né, cara? Perfeito. Ingredientes. É, outras coisas eu terceirizo. É, lógico. Com certeza. Mas é lógico, hein? Foco naquilo que eu quero, né, cara? Se não terceirizasse, aí eu acharia estranho. Eu falaria, nossa, esse cara é uma máquina. Não, e principalmente no tamanho que você está hoje, né, Adriano? Não faria nenhum sentido mesmo, né? Tem várias... Diariamente ali eu vejo ali o que eu consigo realmente delegar ali, né, cara? Passa para o pessoal e que eu preciso executar. Só que, assim, né, cara? Você tem que estar muito bem direcionado para aquilo que você quer, né, cara? Porque chega um momento, né, cara? Que aparecem muitas oportunidades, né, cara? Se você não estiver focado, você acaba... É, principalmente quanto maior você se torna, mais a gente te procura por várias questões. Por isso que é muito importante você ter bem clara a sua meta estabelecida, né, cara? De onde você quer chegar, porque senão você se perde. Você se perde. Porque diariamente aparecem várias coisas ali que acabam tomando tempo no seu dia, né, cara? A rede social é o mesmo negócio que acaba tomando tempo, né, cara? Muito. Só que hoje, né, hoje o tamanho que eu estou e assim, querendo ou não, o digital, meu, eu preciso. Eu preciso estar. Eu preciso colocar a minha cara. Eu preciso não só ter a marca do iKing, mas quem realmente fundou, né, cara? Essa marca do iKing, eu preciso. Então, geralmente, eu tenho que estar postando conteúdo diariamente. Sim. Estou ali direto. É, na verdade, assim, eu... Eu cheguei até você, mas na verdade, você chegou até mim através de um anúncio. De um anúncio, com certeza. Apareceu um anúncio onde, salvo engano, você estava contando alguma coisa relacionada à tua história, alguma coisa próxima disso e tal. Daí eu falei assim, cara, não custa, né, eu mandar uma mensagem. Eu perdi na minha cabeça. Com certeza. Sim, não custa eu mandar um direct ali pra ele. Talvez ele veja, talvez ele não veja, mas assim, eu mandei e tal. E o Adriano, assim, gente, foi extremamente solícito ali na hora. Na hora não, mas pouquíssimo tempo depois, ele já me respondeu, já falou, não, cara, vamos marcar, vamos combinar. E assim, pra nós é um privilégio, né, cara, poder ter o Adriano aqui conversando com a gente. Porque é uma marca que muitas vezes nós aqui, vamos falar micro, né, Arapongas, conhecemos Dog King, muitos conhecem Dog King Arapongas. E é, ah, é o que... Não, gente, são 70 e quantas? A projeção agora... 74 unidades. Meu amigo, 74 unidades. Então não é o Dog King Arapongas. Sim, com certeza. Então por isso que pra nós é um privilégio, de fato, ter o Adriano aqui e principalmente com a humildade que ele, que ele, desde o primeiro contato ali, que, cara, quem era o Guilherme ali no direct dele, entendeu? Ele deu esse retorno pra nós, então... Não, tem que estar, né, cara, hoje em dia, assim, né, a rede social tem que estar ativo ali, né, cara. Se você tem um produto pra vender, não tem como, né, cara. Você tem que estar ali, você tem que estar postando. E assim, postar conteúdo não é fácil, né, cara. Ah, cara, olha, nós produzimos aqui, pra empresas. Tanto planejamento, tanto a produção conceitual. Só que pra nós, cara, colocar o nosso é, putz, cara, é complexo, hein? É difícil, hein, velho? Porque assim, a gente faz muito dos outros, mas pouco do nosso, né? A gente faz bastante da galera e o nosso a gente acaba não fazendo tanto. Então isso é algo que a gente entende muito bem que produzir conteúdo não é simples. Não é... Primeiro, porque a gente produz, a gente faz pras empresas, então existe todo um planejamento antes... Ou melhor, existe toda uma compreensão prévia de quem é a empresa, pra quem ela vai falar. Depois de compreender isso, existe todo um planejamento de o que falar e como falar. E depois tem toda a parte de produção, que é transferir a compreensão pra quem, como, de que forma, dentro de algo já fechadinho. Fechadinho e chega... E depois... E depois a análise, né? E aí já é uma outra etapa, já é uma outra etapa. Então assim, a gente entende muito bem que produzir conteúdo não é algo... Se vende, cara, eu tenho um pouco de, assim, complexo até. Que se vende, que é algo extremamente simples, que é não, só pegar uma câmera e fazer... Existe, sim, a oportunidade. Você hoje com o smartphone na mão... Com certeza. Cara, não importa qual também, se com o smartphone na mão você consegue fazer o material e soltar. Sim. Só que assim, você conseguir escalonar, você conseguir atrazer, buscar um resultado, você... Aí você vai pra outros níveis. E o que aí, sim, começa a ficar, de certa forma, um pouco mais complexo. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. É igual, falando pra você até da parte da alimentação e falando de tal, são algo muito parecido, assim, né, cara? Cara, que se eu for pra pensar, lá atrás, quando eu comecei, era muito fácil vender. Cara, você não precisava fazer marketing, você não precisava fazer nada, que você já vendia, entendeu? Só que ao longo do tempo, tantas mudanças que teve, iFood entrando, tantas coisas que foram acontecendo... Mesmo você crescendo, mesmo você crescendo... Mesmo você crescendo, hoje em dia foi mudando, né, cara? Hoje em dia tá muito mais difícil. Hoje em dia, cara, é... Assim, o mercado de alimentação já é mais palmador, entendeu? Sim. O digital também, né, cara? Antigamente, o digital lá, meu, eram poucas pessoas fazendo aquilo e tal. Exatamente. O Instagram entregava, assim, meu, vai, vai. O espaço era muito maior. Muito maior, né, cara? O espaço era muito maior. O espaço, ele foi se comprimindo, comprimindo, então você tem que, cara, brigar. Com certeza. Sim, e assim, né, cara? É um negócio que tem uma construção diária, né, cara? O digital também é uma construção diária, né, cara? Não precisa falar assim, ah, vou colocar um negócio agora já pra ter tanta visitação, trazer tanto seguidor, não, não é assim, cara. E nem acreditar que vai ser assim, né, cara? Se não vai se frustrar assim, ó. Com certeza, ainda mais quem posta conteúdo, uma coisa mais séria, né, cara? Uma coisa assim que, tipo assim, não traz tanto... É, o conteúdo mais... O entretenimento é, não diminuindo ele, porque não é uma intenção, mas conteúdos mais sérios, mais sérios, são muito mais difíceis de ser gerado, né? É, e não é assim, muito mais direcionado pra aquela parcela mínima, mínimazinha de pessoas. É o nicho, né? Exatamente. É, você nicha demais, né, velho? E aí, quando você começa a falar, você começa a falar de gestão, começa a falar aquilo, cara... Não, não, gestão do ramo alimentício que envolve... Não, e até porque, assim, a gente que tá no meio, a gente estuda, a gente vê tudo isso, todo dia a gente... Às vezes a gente quer o entretenimento também, a gente... Então, é uma briga, né, com todo mundo. É, nesse mesmo podcast que eu tava ouvindo hoje, os caras estavam falando sobre podcast, inclusive, né? Eles estavam falando sobre estruturas, iniciação de podcast e tal. E aí, o conselho que um dos grandes players, ele é um, se não o maior player de podcast do Brasil, ele falando que, cara, se você for começar hoje, comece bem nichado. Sim, vá bem nichado. Vá bem nichado, porque daí você consegue atingir essa audiência e, assim, vamos supor, nós aqui, a gente procura falar de empreendedorismo, de negócio, de modo geral, né? A gente não entra a fundo em estrutura, porque esse também não é o nosso foco, mas a gente quer compreender e dar insights pra quem tá em casa. Mas, se a gente traz aqui e fala de paternidade, por exemplo... Foge totalmente. Foge, aí a gente traz lá uma massa, a gente traz um cara embaçado de paternidade, vamos dizer assim. Aí o cara traz lá uma galera de audiência. Só que, assim, é uma audiência que depois não vai ter paternidade de novo, entendeu? Sim, com certeza. E não conecta com os outros conteúdos, porque a intenção é o quê? É que o seu conteúdo apareça, que as pessoas conheçam e falam, putz, legal, vou acompanhar um próximo conteúdo desse podcast, no caso. Aí entra no outro conteúdo, não tem nada a ver com o anterior, não tá nichado e acaba que você perde o público. Com certeza. Então, assim, agora não. Se a gente tá conversando sobre isso, sobre esse assunto, ele fala, putz, vou... Ou até mesmo na reprodução automática lá. A pessoa, ela ouve e fala, putz, legal, gostei. E assim a gente vira fã. Que nem quando a gente consome um conteúdo. A gente vê algo legal, já entra no perfil, já fala, nossa, que incrível, já segue. Sim, vai acompanhando, acompanhando. Exatamente. É, eu comecei a correr tem pouco tempo. É construção mesmo. É. E aí eu tenho consumido muito conteúdo disso. Aí você vai ver a minha timeline do YouTube lá, por exemplo, ou os sugeridos. Corrida, 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 corrida. Eu pratico Airsoft também. Antes era Airsoft, 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 Airsoft. Mas agora é um monte de corrida. Aí você entra no Instagram, tudo que chega pra mim de ano... Agora começou a chegar provas. Provas. Tipo assim, maratona de Florianópolis, maratona de... Você acredita que pra mim tá chegando aí? É, acho que é por causa do IP. É, pode ser. Jurei, não sei o quê. Começou a chegar algumas coisas assim. E aí eu falei assim, pô, então conforme você conduz ali a mídia, né, no sentido do que pesquisar... Pesquisar, com certeza. Não adianta trazer um negócio, né? Não. E no seu conteúdo, Adriano, você procura direcionar pra que nicho, já que a gente entrou nesse assunto específico, assim, nas suas produções. Pra quem quer franquear e pra quem quer comprar franquia, né, cara? Eu acho que assim, hoje eu posto ali realmente a realidade, né, do que a pessoa comprar uma franquia, porque tem muita gente que vende bastante ilusão, né, cara? Ah, em tudo. No marketing, então, meu Deus. Sim, com certeza, né, cara? Igual eu falo, pra comprar uma franquia tem risco bastante, né? Diminui. É cinco vezes menor o risco que você for abrir sozinho. Com certeza. Mas franquia também tem risco, cara. Você vê hoje as maiores franquias aí, você vê que eles podem pesquisar lá, que fecham também. Fecham também. Fecham também. Você pega o McDonald's, fecha o McDonald's. Fecha o McDonald's, exatamente. Sabe aí? Fixa, fecha que nem água, entendeu? É. Então, o cara for comprar uma franquia, ele tem que pesquisar muito bem, né, cara? E como é que você pesquisa pra ver se realmente a franquia é boa ou não? Eu ia te questionar isso. Não é, cara? Pesquisa com quem tá dentro, né, cara? Quem tá dentro do negócio, quem que tá dentro? Franqueado. Pega a lista de franqueado, liga pra todos. Pra todos aqueles que estão e a todos aqueles que saiu, entendeu? Ah, legal. Porque, cara, o cara que vai te vender, com certeza, o cara vai te falar pra você só coisa linda. O cara que tá dentro, né? Sim. Ele vai... Vê a taxa de retenção disso, né? Com certeza. Já o cara que tá dentro da franquia, né, o franqueado, ele vai falar realmente, cara, o suporte não é bom, ah, o marketing não é legal, o produto não é legal, eu ganho ou não ganho dinheiro, entendeu? E aí você tem que pegar e fazer uma avaliação, realmente, isso compensa você entrar naquela franquia, entendeu? Porque o mercado de franquia, antigamente, né, cara, era um mercado, assim, que você via, assim, que existia bastante necessidade, hoje em dia já foi perdendo, né, cara? Hoje em dia tem muito cara vendendo franquia aí que... Bastante franquia, assim, que são coisas de ilusão, né, cara? Que eu tava vendo um negócio pra você ali que não foi... De repente o cara nem testou direito, ainda tá testando o seu dinheiro. Já tá franqueando. Com certeza, cara, com certeza. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante franqueado, realmente, que ganham dinheiro, que mudou a vida, né, cara? Que legal. Só que também tem alguns franqueados ali que estão ali, né, com dificuldade, a voz do ponto de equilíbrio. É, e assim, também se torna algo que depende do franqueado em bastante, né, vamos dizer assim, porque você dá toda a estrutura, você dá todo o know-how, você dá todo o suporte, você dá... Sim, você se disponibiliza ao máximo, vamos dizer assim, pra que aquela pessoa, ela consiga fluir, né, crescer. Mas se ele, ou ela, né, ou eles não estão de fato focados em fazer aquilo ali crescer ou funcionar, assim, ó, tá aí a franquia aí, né? Com certeza, a gente entrega um modelo de negócio testado e validado já, né, pro franqueado, passa toda a transferência de know-how pra ele, ajuda ele com estratégia, dá acompanhamento, entendeu? Só que assim, a parte operacional e a parte de execução é dele, entendeu? Sim. Então não tem jeito, é 50-50, né, cara? Se ele não desenvolver... Cara, é a mesma coisa assim, ó, você pode ver em corrida, de Fórmula 1, tem duas Ferrari, mas tem uma que chega na frente, ela chega atrás, assim. Então, realmente, a pessoa que tá lá na ponta, né, velho, que tá ali no... Como a gente fala, a magia acontece, né, que tá com a barriguinha no balcão ali, né, velho, sangue nos olhos, quer chupir na veia, se o cara não... Essa foi muito boa. Se o cara não tiver com vontade, velho, de fazer o negócio acontecer, cara, se o cara não dedicar ali o primeiro ano ali, o tempo dele, ele tá encostado, com a barriga no balcão, focado no negócio, se acompanhando, infelizmente ele não vai ter sucesso. Se você for pegar o teu exemplo do início lá do que a gente começou, cara, você não tava com a tua barriguinha no balcão, né? Cara, eu vou falar pra você minha verdade, eu com 18 unidades, tinha pessoas que chegavam assim pra mim, né, cara, eu fazendo lanche na chapa ainda, com 18 unidades, eu tava de chiapeira ainda, né, cara? Nossa! 18 unidades, a pessoa chegava e falava, cara, eu quero comprar uma franquia, quem que é o dono aí? Sou eu, cara! Aí não, então, a atendente... Chama o Adriano lá! A atendente pegava e falava assim, ó, aquele... Porque hoje nossas cozinhas são todas abertas, né, cara, a gente coloca aquele vidro ali, né, cara, pra quê? Pra mostrar transparência, né, cara? Nossa cozinha é uma cozinha totalmente, se a gente parar pra pensar hoje, né, cara, que você consegue enxergar ali, limpeza, você consegue enxergar ali... Você vê o processo acontecendo, né, cara, você vê ali a parte de higiene, é diferente de você pegar e entrar no negócio e ficar esperando, você nem sabe de onde tá vindo a sua comida. Nem sabe de onde tá vindo. Não, ali não, ali tem... Você consegue enxergar realmente ali o que a gente entrega. E aí, cara, a atendente falava, não, aquele dali que tá ali, ó... Opa, como assim? Não, aquilo lá, o chapeiro? É, o chapeiro, cara. E aí a pessoa chegava e me dizia, ó, o rapaz quer conversar com você sobre franquia. Eu falava pra ele esperar no final da noite aí, eu vim outro dia, porque hoje não dá pra atender ele não, cara. Tô no pega aqui. Tô no corre aqui. Tô com sangue no zóio e ketchup na veia. É, não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Então, assim, até 18 unidades, então o negócio vai acontecer. Porque tem muitas pessoas que compram... Cara, 18 unidades sendo a chapa aí, né? Na chapa, na chapa. Pra você ter uma ideia, teve alguns franqueados, meu, foi o Adriano, cara, você precisa sair da operação, cara. Mas isso não é um mal, mas é um mal de empreendedor mesmo, cara. De mudar a cabeça mesmo. Mudar o mindset, mudar a cabeça. De mudar o mindset, exatamente. É que, na verdade, assim, né, velho? Como, tipo, tinha bastante dificuldade ali no começo, que eu abriva vários negócios, quebrava, cara. Falou, não posso passar aqui, não. Não, não posso, cara. Não posso dar brecha. Não posso dar brecha. É isso, muito bom. Só que aí, com essa mentalidade totalmente diferente da cabeça que eu tinha antes, porque eu já sabia que eu tinha errado várias vezes nas mesmas coisas, né, velho? Então, o que eu fiz? Então, eu tive que passar um tempo, passei até tempo demais lá dentro, realmente, pra saber quem é as pessoas... 18 unidades. Isso. Quem era a pessoa certa ali pra me deixar, né? Pra transferir aquele... Com certeza. Eu precisava deixar ali uma pessoa ali que, realmente, ali, é ali dentro da operação que você vai conhecer as pessoas, que realmente vai fazer sentido pra você deixá-la cuidando. Sim. Porque é uma pessoa hoje que você pega... Cara, eu fiquei muito tempo ali dentro ali pra nomear uma pessoa ali. Falei, não, agora, cara, eu tenho confiança pra deixar essa pessoa aqui pra fazer a transferência de know-how. Eu tenho a confiança pra essa pessoa que tá cuidando da loja. E leva um tempo pra ganhar essa confiança. E leva um tempo, cara. Leva um tempo, com certeza. Com certeza. Então, foi ali dentro da operação mesmo que eu nomeei pessoas ali pra estar cuidando do meu negócio ali. E aí, pude sair daí da operação. Você se sentiu confortável, vamos dizer assim, pra... Isso, 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 isso. Vou transicionar agora, né? Com certeza. Aí, eu segurei ali, eu aposentei minha chuteira ali de chapéu. Isso daí foi que ano daí que você se aposentou na chapa? Cara, foi ali em torno de 2015, 2016, ali, mais ou menos. Então, eu já falo. É, foi no início também. Isso, só que assim, hoje, até hoje... É que foi rápido também, né, André? Rápido, né? A gente falando aqui, né? Mas hoje eu trabalho na parte de desenvolvimento de produto, né? Então, o que eu gosto de fazer, né, cara? E você vai pra chapa, ou não? Vou, não, vou. Às vezes bate uma saudadinha ali. É, de vez em quando a gente faz lan direto aí pra testar. Que legal, né? Tô sempre fazendo um negócio que eu gosto, né, cara? E deixa eu te perguntar. Hoje você trabalha com desenvolvimento de produto, mas o CEO em si da marca é você. É, na verdade, até no passado era eu. Esse ano eu coloquei o Fernando, que começou lá atrás comigo. Que legal, que legal. Como diretor executivo, né, cara? E eu tô mais na parte de desenvolvimento de produto. Do produto. Criamos um conselho administrativo também, entendeu? Legal. O negócio começou a criar um corpo, né, cara? E aí fala, cara... É necessário. Eu preciso trazer pessoas com muito mais conhecimento. A gente montamos um grupo hoje que tem cinco conselheiros, né, cara? E esses conselheiros também me ajudam. Mais quatro conselheiros que me ajudam, né? Então, tem um cara lá especialista em financeiro. Tem um cara lá especialista em venda. Tem um cara lá especialista em investimento. Então, o que acontece, né, cara? Então, eu trouxe hoje essa galera, montamos esse time. E daí eu tenho hoje o Fernando ali, que é um cara muito bem capacitado, entendeu? Que legal, né? E aí eu fico mais fazendo realmente o que eu gosto e o que eu sei fazer bem. Que é fazer lanche. E outra. Não, mas é isso mesmo. É, mas, cara... A gente constrói um negócio para que ele cresça e para que ele se desenvolva. Sim, com certeza. O empreendedor... Assim, na verdade, igual a gente estava falando, existe a mentalidade do empreendedor que ele tem que estar em tudo. Não. E quem se mantém com essa mentalidade... Não vou dizer que não cresce. Sim, cresce. Que isso não tem como eu falar. Só que não tem vida social, né? É, só que assim, o cara não usufrui. Não usufrui. O cara nunca usufrui daquilo ali, não desfruta. Então, é igual a gente, eu e o Ítalo, a gente conversa e fala, cara, é tempo da gente correr. Com certeza. É tempo da gente estar com sangue no zóio e digital na veia. É, tipo na veia. É, tipo na veia. É, tipo na veia. É, tipo na veia. Digital na veia. E aí, eu sei que essa pessoa muito capacitada vai ser mais capacitada que eu, vamos dizer. Você vai exercer aquilo com excelência. Um criativo muito mais capacitado que o Ítalo, pra que a gente daí voe, né? Vamos dizer assim. Sim, não, com certeza. E você ficar preso ali àquela... Não. Igual, eu sou fotógrafo, né? E hoje, na agência, eu quase não tenho mais fotografado. Porque, assim, a gente foi entendendo que, olha, não dá. Não dá, não dá. Eu amo gravar vídeo. Amo, cara, acho incrível. Sim. O processo, todo. Só que assim, se eu ficar nas produções, todo o restante que eu tenho que desenvolver aqui... Não vai. Não vai. Não vai, porque eu tô lá. Com certeza, com certeza. Então, precisa aí, a gente precisa ir. Não, com certeza. Tem hora que você consegue enxergar o seu negócio melhor de fora do que dentro. Muito. Muito. Com certeza. De fora você tem muito mais visão. Muito, 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 muito. Se você fosse deixar dicas, dicas práticas, pra quem quer começar um negócio, ou até mesmo pra quem quer comprar uma franquia, seja a sua, né? Porque você iniciou empreendendo um negócio único. Sim. E, ao longo do percurso, graças a Deus, você entendeu que havia uma possibilidade de franquear e, de modo empírico até, né? Não, com certeza. Você foi franqueando o negócio. É que, na verdade, sim, né, velho? Foi fluindo, as coisas foram acontecendo, né, cara? E, assim, eu acho que se for deixar uma dica pra quem quer começar a empreender, cara, comece. Dá pra você começar nas suas horas vagas. Começar no final de semana, começar à noite. Porque tem muitas pessoas que querem empreender, mas elas falam, poxa, eu não tenho dinheiro. Vai ficar sempre naquela. Eu não tenho dinheiro. Sim. Né, cara? Mas hoje existe várias... Você consegue pegar alguma coisa pra você vender no final de semana. Ah, eu gosto de roupa, cara. Eu gosto de moda, tal, 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 cara. Pega algumas lojas, vai lá, pega algumas peças, consiga nada, vai vender essas roupas no final de semana. Vai pra São Paulo. Mas, até olhando pela sua história, o que eu vejo é não ter medo e enfrentar o sacrifício. Com certeza, com certeza. Porque você trabalhava em 29 empregos. Sim, com certeza. Enquanto você estava lá construindo. Na verdade, cara, é igual eu falo, cara, você parece que tem uma formiguinha, né, cara? O cara não consegue ficar parado, né, velho? Eu sou assim, sou assim, cara. Toda hora eu quero estar melhorando. Até hoje a empresa nunca parou. É de não ter preguiça, né? Não ter preguiça, com certeza. Eu falo, cara, eu consigo ir muito mais longe. Sim. Eu sei de onde eu quero chegar, entendeu? É, isso aí. Então, cara, e aí a partir desse momento que a pessoa entende, que fala, poxa, cara, não vou ter medo, eu vou fazer um negócio que se acontecer, entendeu? Não precisa jogar tudo pro alto, não, cara. Nem pode. Não, não, não. Acho que nem pode. Não, empreenda com segurança. Isso. Vou falar que você não vai errar. Pra gente vir pra cá, foi muito com segurança, exatamente. Não, com certeza. Porque tem muitas pessoas que viajam, né, cara? A pessoa fala, poxa, vê tudo o negócio, pensa que é tudo lindo e bonito. Não, cara. Não é. Cara, o cara falando bonitinho na internet, é legal, mas você vai ver por trás o sofrimento, é bom. Tem aquele ditado, né? Você vê os... Você vê a pinga, mas não vê os tomos, né, cara? Você vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tomos que eu caí, né, cara? Cara, então se eu fosse deixar alguma mensagem pessoal, velho, acredita. Acredita, né? Quando você acredita em algo que você não vê, não é algo palpável, cara, essa é fé, né, cara? E realmente, assim, paga o preço. Escolha os sócios certos. Escolha os sócios certos, com certeza, né? É, nesse sentido de... Sociedade, quando você vai escolher um sócio, né, cara? Tem que ter um sócio com os mesmos propósitos, com os mesmos valores. Focado, né, se não... Com os mesmos valores, né, cara? Quando você escolhe uma sociedade só pelo dinheiro, dinheiro acaba por qualquer coisa, né, cara? Mas eu acredito muito sobre princípios, assim, de sociedade. Já tive outros sócios em outras agências, né, antes, e eu tive muito conflito justamente pelos princípios, né? Não eram pessoas más, não é nada disso. Sim, sim, mas... É sobre princípio de vida, sobre ter esse propósito, valores. Então, pra mim, hoje, com o Gui é muito importante. É, não, com certeza, porque quando você for uma sociedade só pela grana, né, só pelo dinheiro, dinheiro é uma coisa que hoje tem... Se não tiver dinheiro, ferrou. Ferrou, acabou a sociedade, amor. E outra, empreender, nem sempre vai ter dinheiro, né? Não, cara. Vai ter mês que você vai ter que pedalar, que você vai ter que se esforçar. Pô, a gente tava ouvindo a história do Adriano. Ó a trajetória dele até agora, com 70 e algumas, que eu não vou lembrar o número exato. Com certeza, cara. Lojas estão... Agora, a gente tá falando disso. Sim, com certeza. Nessa estrutura, mas... Sim. E outra coisa também, né, cara, é o primeiro você ter pra depois ser ser, né, cara? Tem muitas pessoas que acabam meio que... Invertendo a ordem. Invertendo a ordem, né, velho? Ainda mais hoje com o digital, né, cara? Sim, qualquer um é qualquer coisa, né? É, qualquer um é qualquer coisa. Mas, então, né, cara, sempre eu... Tipo, que a minha empresa sempre me deu, devolvia pra ela, entendeu? Então, tipo assim, até hoje eu tenho um salário, né? Não é o Adriano. Ah, vendeu tanto, vai lá, rapela o dinheiro da empresa, não tem um salário. Então, começamos a pandemia ali, cara. Cara, sofremos, sofremos, entendeu? Todo mundo sofreu, entendeu? Todo mundo. Só que assim, a gente tinha caixa. Pra se manter. Pra se manter, não esquentamos a cabeça, não fechamos uma loja. Tipo assim, tem vários franqueados ali que a gente... Meu, fizemos de tudo pra segurar o cara no sentido assim, meu, apoiar mesmo o franqueado ali. A franqueadora não ficou nem um mês, nem um funcionário sem receber. As lojas também não, entendeu? Que legal. Ó, se um empresário com 70 e algumas lojas tem essa cultura, a gente tá no caminho certo. E desde o começo, cara. Desde que a gente abriu a cabeça. Até salário, se a gente for ver. A gente tem essa prática aqui, muito latente, assim. No começo, não. Entrava e arregaçava. Sim, entrava e arregaçava. Porque hoje, né, cara, a maioria dos empresários, né, eles misturam muito, né? CPF, CNPJ, né? O cara é onde quebra a empresa. Isso. É onde quebra a empresa. No começo, eu comecei assim, né, cara. E a falta de caixa, cara. Aí eu peguei e falei, opa, calma aí, velho. É, mas se o cara tiver pro labore, tiver uma retirada, tem caixa. É, mas, ó, a gente, desde que abriu a cápsula, a gente tinha salário. A gente era cada um com a sua grana ali. É, pagava os equipamentos, vamos dizer assim, o resto a gente dividia. É, mas a gente era cada um pro seu lado ali, tipo, de grana, nesse sentido. Depois que tirava os custos, quando você tinha a sua agência, eu tinha a minha. E a gente, o Eugência na época, né? Eugência na época, né? É, não, mas se ele comecei a tudo assim, né? Mas depois, quando a gente, a gente viu de cápsula mesmo. Na hora que a gente falou, vamos estruturar o negócio, cara, aí a gente começou a colocar a caixa. E abaixamos o salário. Foi onde a gente evoluiu. Hoje a gente, por isso que, acho que até comentei, aqui conversando, mas ali fora. A gente reinveste muito daquilo que... Muito, 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 muito. Do que aquilo que entra. Com certeza. Sem dó. É, seja em curso, né? Que a gente disponibiliza, a gente até tem... Precisa finalizar uma estrutura de pontuação para os nossos colaboradores, para eles se qualificarem ainda mais. E os cursos a gente disponibiliza, né? Dentro do possível. Equipamento, então, para nós é bem custoso, assim, né, cara? E a gente procura sempre estar com coisa boa... E não tem preguiça. Para entregar algo bom, entendeu? Ah, precisa. Precisa, velho. E aí? Agora mesmo a gente vai colocar uma nova função aqui, para dentro da agência, para melhorar justamente o processo. É uma função que já tem, mas colocar uma pessoa específica para isso. E eu preciso comprar um computador. Hoje a gente só... Graças a Deus, hoje a gente trabalha só com computadores Apple. Então eu preciso agora colocar mais um. Estruturar, com certeza. E é mais um, é mais uma tela. Eles só aceitam o mouse e o teclado que tem que ter ali o command. Então eu preciso comprar o que tem o command, entendeu? Então assim... Não, mas a partir do momento, cara, que você consiga fazer isso aí, você dividir, né? CNPJ e CPF, né, cara? É outra coisa, é verdade, cara. E aí que está. Essas coisas todo mundo acha que só vai fazer quando está grande. Não, não. Mas é no comecinho já. É a mentalidade no começo. No começo eu passei por muita dificuldade financeira ali, cara. Isso. Porque misturava muito, entendeu? Sim. Cara, no começo ali, ah, poxa, vou comprar um carrão. Beleza, vou comprar uma tona, vou comprar uma mil e tal. Não, a empresa está dando dinheiro, a empresa paga, né, cara? Sim. A empresa paga, a empresa paga, né, cara? Mas até chega uma hora que essa empresa só paga, ela não cresce. Uau. É, muito bom. E aí a partir do momento, cara, que você não vai, mas que você está diminuindo, né, velho? Muito bom. Verdade, cara. Então, teve uma hora que eu falei, cara, não, vou fazer diferente, vou fazer um salário para mim, desse salário eu vou sobreviver, entendeu? Então, talvez, de repente, cara, ainda tem que falar, poxa, Adriano, eu podia desfrutar muito mais, com certeza. Só que assim, eu quis, né, velho? Eu penso assim, realmente construir uma sombra que não seja um guarda-sol só, né? Que bate um vento e me leva. Isso. Né, velho? Então, realmente. Isso é algo sólido, né? Não, algo sólido, com certeza. Uma sombra tranquila. O cara arranca tudo ali, fica bonitão, tal, 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 e depois? Depois da zeda. Depois da zeda, né, cara? Então, para você que vai empreender, cara, sangue nos olhos, não perca o foco do que você está fazendo e organização, gente. Se organize, cara. Conhecimento, organização. Não precisa ter uma puta estrutura para você começar. Comece com o que tem, mas comece. E mesmo começando com o que tem, se organize. Coloque o que você está investindo ali, coloque o que está entrando. Se possível, já no início, nos primeiros meses ali, já tire parte, nem que for pequena para a tua empresa, porque essa parte pequena vai fazer uma grande diferença com outra parte pequena, com outra parte pequena. Na hora que você vai ver, o acúmulo dessas partes pequenas, e é óbvio, vai gradativamente aumentando. O acúmulo dessas partes pequenas vão te dar possibilidades. E aí você não vai mais pagar parcelado. Você vai comprar à vista, e o comprar à vista te dá poder de compra. Então você negocia. Aí você vai comprar mais barato, e vai vender pelo mesmo preço. E aí você vai, cara, progredindo dentro disso. Então não mete o louco. Não, a gente falou algumas vezes, né? Com certeza. Se organize, cara, e vá organizado. Não, puta, como que eu vou me organizar? Cara, papel. Papel e caneta. Anota. Ó, eu vou fazer isso, isso, isso. Esse tanto vai para lá, esse tanto vai para cá. Eu tive X de custo, X de faturamento, o que vai ficar de lucro ali, que eu vou pegar meu prolabor, vou fazer minha retirada e o resto vai para o caixa. É continha de mais e menos. Mais e menos, com certeza. Mais faça, mais faça. Sim, com certeza. Então é que é melhor você fazer o básico bem feito, né, cara, do que se você não fazer. Do que ficar inventando. Com certeza. É o que a internet, de certo modo, infelizmente trouxe. Com certeza. A gente fala que é um momento scroll, que é cinco segundos gira, cinco segundos gira. Então a pessoa acha que a vida também é assim. Sim. Em cinco segundos você vai... Não, cara. Não vai, não vai. Pô, a gente está falando de um início do Adriano em 2003, que você falou que você fez o primeiro negócio. Isso, isso. Em 2002, 2003. Em 2003, são 20 anos. São 20 anos. Com certeza. Para hoje... É, foi uma construção de lá para cá. De lá para cá você pode ter certeza que eu passei uns desertos ali que eu vou falar para você, velho. Muitas das vezes você pensa em desistir. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não, empreender... Tem muitas pessoas que vão falar, poxa, vou começar a empreender e vai ser fácil. Não é, cara. Não é fácil, cara. É igual eu falo. Você prepara a sua mentalidade já para o difícil, porque se você vem fácil, pô, levanta a mão para você e agradece. Mas, cara, é difícil. Não é fácil, entendeu? Mas assim, eu acho que assim, a dica que eu podia deixar para o pessoal, cara, começa com o que você tem, de onde você está, entendeu? O que te limita é só a sua cabeça, não é dinheiro. Sim, muito bom. Não é dinheiro. Só para a gente finalizar, eu tenho uma dúvida, eu sempre gosto disso, né? E falar a respeito sobre reuniões. Como que funciona o alinhamento com o seu time? E se alinhamento, ele funciona mensalmente, funciona toda semana, funciona... De que maneira funciona com vocês lá hoje? Hoje, assim, hoje a gente tem o conselho administrativo, que a gente faz o acompanhamento dos KPIs. mensal, os KPIs mensais, e aí o direcionamento mesmo. A gente tem um business plan, que a gente faz o planejamento anual, já determina as metas, e a gente fica fazendo o acompanhamento das ações mensais. Poxa, esse mês vendeu a quantidade de unidade? Não, mas por que não vendeu? Por que não vendeu? Vamos analisar o comercial. Ah, quantas captações de lead teve? Quantas leads teve? Qual está tendo a conversão? Uma conversão nossa, em média, é 1,2. Então, 1,2% de lead e acabam fechando a franquia. E aí a gente fica acompanhando mensalmente esses KPIs. Mas o pessoal aí de base, diretoria, geralmente eles fazem alinhamento semanal. Semanal. E aí eles fazem o acompanhamento em cima do business plan. Então, dentro do planejamento, eles ficam só dando acompanhamento nas ações diárias. Manutenção. Manutenção. Mas sempre baseado no business plan de vocês? Sempre no business plan. QPI para cima e cobrança para quem não está funcionando, por que está funcionando. Com certeza. Sempre muito claro. Sempre muito claro. Para todo o time também. Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem ali hoje, graças a Deus, hoje já tem ali um nível de controle muito grande. Então, hoje a gente tem ali toda... Hoje, no nosso organograma, a gente tem ali toda a descrição de atividades, todas as políticas de alçada para cada um. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer, o como tem que fazer e o que pode fazer. Muito bom. Legal. Até para não gerar muita demanda de trabalho, né, cara? Então, desde um motorista do uso de nosso, da fábrica, ele sabe realmente o que ele tem que fazer, qual que é a atividade dele, o que ele pode fazer, o quanto que ele pode gastar. Dentro disso. Dentro da atividade dele, né, cara? Então, desde a parte do diretor executivo até o entregador, ele sabe realmente a atividade dele, a matriz responsabilidade dele, a política de alçada dele. Muito legal. E para o fim desse ano, assim, Adriano, qual é a projeção de vocês? Cara, esse ano a gente nunca gostamos de jogar a meta lá para cima e falar, ah, vamos buscar e não. Uma loucura, né? Não, pézinho no chão. Pézinho no chão por quê? Quando a gente fala de alimentação, a transferência de know-how é um negócio demorado, né? E assim, é um negócio também que a gente entende, cara, que a gente não pode vender para qualquer um. Tem perfil que realmente não faz muito sentido, né, cara? A pessoa vai entrar, ela realmente não vai conseguir ganhar dinheiro, né, cara? E realmente um franqueado que ele não ganha dinheiro, né, cara? Realmente ele não consegue, na verdade, assim, ele não consegue chegar no objetivo dele nem da franqueadora, né? É ruim tanto para mim quanto para ele. Além dele estar queimando, de repente, a marca, né, cara? Ele também não ganha dinheiro, entra e sai e acaba falando mal da franqueadora. Então, esse ano a gente, pô, dá uma segurada, então a gente analisou muito bem o perfil, né? Em que sentido que a gente analisa o perfil? O que a gente não quer, né? O que a gente não quer? O nosso negócio... Sabendo o que não quer... O que quer já fica mais fácil. Lógico. Fica mais fácil. Você quer saber nota real, você tem que saber quais são as falsas. Com certeza. Então, a gente analisa muito bem. Melhor, você tem que saber muito bem como que é real, que você vai pegar uma falsa É, não adianta hoje você trazer só uma pessoa ali que ela tem o dinheiro para investir, né, cara? Só que ela não tem realmente o perfil ideal para alimentação. Porque alimentação é um negócio muito mais dedicado, não dedicado e assim, o negócio que a gente fala, tem um desertozinho, desertozinho. Qual que é desertozinho, cara? É final de semana, é sábado, é feriado. Às vezes você vai perder casamento. Tem os primeiros anos ali, de repente, você fica uns dois anos sem férias. Nessa botar o dinheiro e falar, funciona. Não, com certeza, com certeza. Então, a gente fala bem a real para o cara falar, cara, não é assim, velho. Não é fácil. Não vem de ilusão, né? Você não vem de ilusão. Não vai achar que você vai comprar o negócio e vai faturar 300, 400 mil reais por mês, igual você vê, tem loja nossa que fatura. Isso aí. Então, vende a verdade para o cara, né? Então, a gente determinou esse ano ali, 18 unidades vendidas. Isso mesmo, a gente participando agora, dia 28. Quero convidar todo mundo que está assistindo o podcast. Eu fico com o convite. Dia 28, agora de junho, a dia 1º de julho, vai ter a feira, que é a ABF, a maior feira de franquias do Brasil. Do Brasil, não, do mundo. A maior feira de franquias do mundo é em São Paulo. É brasileira. Brasileira, Expo Center Norte, ABF. Fica no dia 28, isso. Do dia 28 ao dia 1º de junho. Dia 28 de junho ao dia 1º de julho. Legal. Então, está todo mundo convidado lá. Nós vamos estar lá com os dois stands. Então, a gente vai montar com o stand na praça de alimentação, né? Para mostrar realmente. Funcionando, né? Funcionando, mostrando o produto lá. E vamos estar com o stand de venda. Eu vou lá para comer também, hein? Não, vai lá, vai lá. Vou conhecer o franguinho. Não, vai lá que a gente vai dar um Vulture Dog King para vocês. Ah, é uma coisa boa. Franguinho defumado para mim. É, não. Vai lá, vai lá. Que você vai comer um franguinho lá. Cara, isso faz muito sentido sobre o público em si. Até para cá, pessoal, hoje a gente tem entendido. A gente está num ponto de maturação mesmo que estamos entendendo que existem, sem arrogância alguma, mas existem certos tipos de clientes para trabalhar com a gente, né? Para que a gente consiga entregar uma excelência melhor, maior, enfim. Mas isso faz muito sentido e condiz com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, são pontos para a gente se apegar. Muito bom, cara. Muito bom. Então, são 18 unidades até o fim desse ano. 18 unidades. Nossa meta é 18 unidades até o fim desse ano. Entendi. Ano passado a gente trabalhamos com uma meta um pouco maior, né? Cara, esse ano a gente diminuiu um pouquinho, até por direções políticas e tal. Falou, cara, não faz muito sentido a gente querer, né? Porque, assim, a gente teve um começo de ano ali que, tipo, bastante... O empresário, na verdade, ele segurou bastante investimentos. Sim. Falou, pô, não é a hora? Será que vai ser? Como é que vai ser esse ano e tal? Então, teve mesmo essa... O pessoal segurou o pezinho ali. É para nós, a gente trabalha com empresas e empresas... Com certeza. Segurou, segurou o investimento. Já conversamos, né? Então, a gente também não jogou lá em cima a nossa meta, a nossa quantidade de unidade. Mas, cara, se Deus quiser, quer entregar um overdeliver. Falei para o time comercial. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. É possível, vamos aí. Cara, nossa meta é 18, mas vender umas 30... Umas 20, um pouquinho, um pouquinho. 30 nós ficamos mais contentes. Ah, pica, né? Com certeza, com certeza. Adriano, e para quem não te segue, cara, não te acompanha, deixa aqui as suas mídias, né? Para o pessoal... Sim, com certeza. Acompanhar você que se interessa por franquia, você que se interessa por esse material. Para você que se interessa em querer comprar uma franquia, para você que realmente já tem uma empresa e quer franquear também, eu tenho também uma mentoria, né? Que eu ensino hoje pessoas que queiram franquear, né? Todo o passo a passo. Então, ela economiza muito tempo e muito dinheiro. Nossa, meu Deus. Ela pega ali, bem dizer, 10 anos já. Todas essas cabeçadas com o Adriano. Rapaz, você aí foi cabeçada, né, velho? Rapaz. E só assim? E para quem realmente quer comprar uma franquia e entender um pouquinho mais sobre o negócio, meu Instagram é adriano.ono. Se quiser me seguir lá, todo dia eu posto conteúdo diariamente lá sobre franquia. Que legal. Muito bom. E, galera, é o seguinte, quem quiser comer um lanche mesmo, um dog, o dog mais vendido do Brasil, o dog king aí, ó. Cinco estados. Cinco estados. Então, hoje, Paraná. Paraná a gente tem a maior concentração de lojas, né, cara? Sim. E aí, depois, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, para quem quiser, espero ter contribuído aí, galera. Obrigado. Muito, muito, muito incrível. Mato Grosso do Sul já disse que para nós é um prazerzão poder conhecer a história, entender. Assim, é incrível para nós conversar com pessoas que têm trazido resultados, que têm deixado esses resultados, outras pessoas usufruírem também desses resultados. Sim, com certeza. E assim, né, cara? Cara, é sensacional. Eu acho que assim, né, cara? E a mensagem que eu queria deixar final aí, acho que o que limita você é a sua cabeça, né, cara? Se eu conseguir uma pessoa, cara, que, meu, extremamente, estudei até a sétima série, nunca gostei de estudar, cara. Sim. Estudei até a sétima série. É uma pessoa que realmente, ele saiu de uma família humilde, né, cara? Com uma chapinha, né, com investimento de mil reais, consegui, né, cara? Primeiro dia de faturamento, 60 real, né? E hoje, esse ano, vamos faturar quase 100 milhões de reais, cara. Se eu conseguir, você também consegue, irmão. É, isso aí. Legal demais, cara. Muito incrível. Muito, cara, velho. Parabéns, velho. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí, cara. Obrigado, obrigado, Guilherme, pelo convite aí. Tamo junto, irmão. Tamo junto. E você, Ítalo? Pra quem quer te seguir lá e ver sua vida fitness. Fala isso, mas eu nem posto muito isso, não. Só às vezes. Arroba Itale Eduardo em todas as mídias sociais. Mentira, você dá cálcio, né? Instagram, arroba Itale Eduardo. Isso aí. E o meu você encontra lá. O Ítalo quer mudar meu arroba, mas vai pegar aqui. Nossa, eu já ia falar, mas ele não... Não, vai pegar. É arroba Gui Sique. É simples, gente. É S-I-Q-E. Não, não. É simples, mas Siqueira ia ser mais legal. Gui Siqueira, olha aí. Vamos tentar lá. Vamos tentar lá ver se tem esse arroba. E pra você seguir os perfis da Cápsula, todas as nossas mídias são arroba Cápsula.digital. Nosso site é Cápsula.digital. Se você quiser falar comigo é Guilherme, arroba Cápsula.digital no e-mail. Então, você encontra a gente lá. A gente está buscando, como foi dito aqui, criar conteúdos, que é uma ponte... É o Casa do Ferreiro Espeta de Pau, que é difícil, mas a gente produz para as empresas, a gente atua nisso de maneira constante para as empresas que a gente atende. Mas também tem o nosso material lá que você pode ver. A gente tem postado bastante. O Ítalo está fazendo uma série sobre as nossas produções, inclusive, como as nossas produções são feitas, né? Os bastidores ali das nossas produções através de vídeos curtos. Então, você pode encontrar isso lá no Instagram. E aqui no YouTube, e pra você que está ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas, no YouTube você pode assistir esse episódio, alguns vídeos nossos que nós já produzimos para algumas empresas. Enfim, e ao longo do percurso, conforme a gente for conseguindo trazer corpo para o time de conteúdo, vamos dizer assim, da cápsula, a gente vai trazendo novos materiais para vocês. E só para lembrar, porque a gente sempre esquece sempre, é incrível isso. Mas você comentou agora, me lembrou? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Siga-nos nas plataformas digitais, no Spotify, avalie a gente. A gente tem acompanhado o pessoal que comenta no YouTube principalmente, que é a nossa mídia que a galera mais acompanha. E tem sido muito incrível ter esse feedback de vocês aí. A gente fica muito contente mesmo e nos motiva cada vez mais a fazer o Cápsula Cash e publicar e trazer pessoas incríveis como o Adriano hoje aqui. Isso aí. Fechou? Adriano, brigadão. Muito obrigado. Tamo junto. Agradeço aí, tamo junto, irmão. E para você aí, cara, sangue nos olhos, Deus no coração, vai para cima, ketchup na veia, que vai dar certo. Tamo junto. Fechou? Valeu.